Muito boa noite a você, meu amigo e minha amiga internauta, que está conosco agora, a partir de então, no Instituto Águas do Vale, nessa sexta-feira, 29 de abril do ano de 2022. Nós estamos, com certeza, iniciando mais uma entrevista e, evidentemente, mais uma live, trazendo os fatos, os momentos que aconteceram na história, nesses 30 e poucos anos de história do município de Guaíba. Afinal, é um município que vem crescendo, se desenvolvendo e, claro, tudo isso com contribuições de tantas pessoas que já passaram, que trouxeram diante da cultura, da economia, da política e, claro, todos aqueles e aquelas que contribuem ainda com essa história. Mas hoje, especialmente nessa sexta-feira, nós teremos uma participação muito especial. E, claro, nós vamos estar recebendo aqui, nós já estamos com ele, com o link aqui ao vivo, o ex-prefeito Caio Holanda, com alegria, também hoje recebendo o professor Valberto Feitosa na nossa bancada. Então, já logo de início, quero, então, sem delongas, passar para o nosso estimado professor Valberto, que vem aí trazendo as suas considerações iniciais, o seu boa noite, já no início dessa live. E, claro, pedindo a você, que está nos acompanhando a partir de agora, que possa colocar aí nos comentários, né, de onde você está participando, especialmente, quem está participando dessa live, às vezes na família está lá, aquela turma toda acompanhando, então, vá colocando aí nos nossos comentários. É importante você curtir, como também compartilhar. Quando você compartilha, você oportuniza outras pessoas para acompanhar esse nosso momento. Mas, como eu disse, vamos aí, boa noite, inicialmente, do nosso querido professor Valberto Feitosa. Seja muito bem-vindo, Valberto. Valberto, boa noite e obrigado pelo querido, viu? Cara, é muito bom, nós estamos aqui às sextas-feiras, conversando aí com pessoas que fazem e fizeram a história em Guaiúba. A gente fica aqui honrado com a presença aí do Caio, que foi prefeito, seu pai também, tem a família dele, né, o clã Holanda tem aí um legado, tem uma história em Guaiúba. Então, é muito salutar essa conversa com ele hoje. A gente quer agradecer também aos internautas que estão aí fazendo o famoso, né, como diz o Glauvercio, CCC, né, curtir, compartilhar, né, e o que mais? Comentar, né, Glauvercio? Comentar, isso, comentar. A gente agradece. Passa a palavra para você, Glauvercio. Muito bem, o Instituto Águas do Vale, que tem como fundação aí para o nosso amigo Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Bile Clementino, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia, como também os colaboradores, professor Adilão Monteiro, professor Valberto Peitosa, que está aqui na bancada hoje conosco, o professor Carlos Paiva e a professor Alain Felipe, Cláudio Peixoto e este amigo que vos fala, Glauvercio Valentim. Então, vamos estar juntos, né, nessa conversa interativa com o nosso convidado de hoje, Caio Virgínio Gurgel Nogueira, né, conhecido aqui como Caio Holanda, em que a gente já traz exatamente, né, com certeza, a sua participação e as suas considerações. Seja bem-vindo, ex-prefeito Caio. Muito boa noite para o senhor. Boa noite aí a todos os internautas, boa noite ao pessoal do Instituto Água do Vale, boa noite ao professor Valberto, boa noite ao Soriano, ao Valberto, pessoal da bancada, queria também dar uma boa noite aí a todos os nossos amigos que estão acompanhando e tomara que seja uma live bem bacana, que o pessoal goste, eu quero aqui a gente falar um pouco da história do quadriênio que eu passei frente à prefeitura e mais alguma coisa da nossa família aí durante esse longo de 30 e poucos anos de Guaiúba, né, que o doutor Irã chegou bem antes, logo quando era até acadêmico, já desenvolviu um trabalho dentro de Guaiúba. E de lá a gente se erradicou e estamos até hoje também não temos pretensão de sair, que nem diz o doutor Irã, eu acredito que a gente, quando morrer, vai ser enterrado aí em Guaiúba, porque daí a gente não sai mais, não. Isso mesmo. Então, muito obrigado aí pelas suas considerações e vamos conhecer um pouquinho do nosso entrevistado de hoje, né, Caio Virgínio Gugel Nogueira, que nasceu em Fortaleza no dia 15 de setembro de 1981, estudou o primário na Senec, especialmente na Escola Pervo Aire Silva, em Redenção, onde morou na infância. Na adolescência, se mudou para Fortaleza para concluir o ensino fundamental e médio na Escola Farias Brito. Em 1999, ingressa na Sociologia, na Universidade de Fortaleza, Unifor, começa a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, onde começou a vivenciar sua experiência política, trabalhando durante dois anos na Assembleia. Posteriormente, trabalhou na Prefeitura de Maracanãú, passam dois anos na Assistência Social e no SOS Criança. Isso mesmo. Retomando a Assembleia em 2005, especialmente fica até 2012, quando se afastou para disputar a Prefeitura de Guaiúba, onde saiu vitorioso. Já em 2017, começa a desenvolver suas atividades na Prefeitura de Fortaleza, na Secretaria de Articulação Política, onde se encontra até os dias atuais. Especialmente nessa questão política, o ex-prefeito Caio começa a atuar na política quando ingressou na Assembleia Legislativa, no ano de 1999. Em 2003, vira presidente do PRTB, é importante a gente destacar especialmente. Em 2004, seria o partido que doutor Irã concorreria, elegeria três vereadores, especialmente. Em 2006, ele coordena em Guaiúba a campanha para deputado de Pedro Showa e Mauro Benevides, e do então candidato de oposição ao governo Cid Gomes. Já em 2007, especialmente, se filia ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e posteriormente vira o presidente do partido. Em 2008, concorre ao cargo de vereador, tendo que abandonar a disputa de uma cadeira na Câmara de Vereadores para tentar o executivo devido a problemas no registro de candidatura do doutor Irã, saindo derrotado por 800 votos. Em 2010, coordena a campanha no município e faz parte da articulação dos deputados Roberto Cláudio e Paulo Henrique Lustosa. Em 2011, migra para o PSB, junto com o grupo do Serreira Gomes, na qual, em 2012, sairia candidato a prefeito e lograria êxito dessa vez. Com várias conquistas para o município e atravessando uma das maiores crises da história do Brasil, tenta a reeleição, agora, pelo PDT, em 2016, onde sai derrotado. Então, nós estamos falando aqui do ex-prefeito, Caio Virgínio Gurgel Nogueira, conhecido como Caio Holanda, especialmente. Então, já quero, logo de início, trazer aqui o professor Valberto Feitosa, que inicia fazendo a sua primeira pergunta. Pois não, professor Valberto? Obrigado, Galbésio. Aí, pelo histórico do Caio, a gente percebe que ele tem uma experiência junto ao Legislativo, foi coordenador de campanha, trabalhou na Assembleia. E a minha primeira pergunta, Caio, vai nessa direção da sua história, antes da política. A gente, pelo relato que o Galbésio leu, você teve uma infância na Senec, depois foi o Farias Brito, e aí a gente pergunta, onde é que estava o Caio nessa época em Guaiúba? Estava no Farias Brito? Estava lá na escola da Senec? Como é que era essa sua ligação, nesse tempo de escola com Guaiúba? Na minha infância, que foi quando eu estudei na escola da Senec, que é o Perboari Silva, lá de redenção, mais precisamente, a minha história com Guaiúba foi quando começou. Sempre a gente vinha de redenção para Guaiúba, o doutor Irã tinha vários amigos em Guaiúba, e eu posso citar alguns que eu lembro aqui, o Frota, Cabeli, Antônio do Alfonso, alguns do seu Valmir da Gráfica, alguns já são falecidos, outro o Tibo, Raimundo, todos esses. Então, o doutor Irã trabalhava durante a semana em redenção, e no final de semana pegava o carro, na época ele gostava de tomar umas, aí ia tomar umas em Guaiúba. E também já desenvolvia um trabalho na então maternidade, que hoje é a pai, já desenvolvia um trabalho, e aí sempre que a gente podia, eu acompanhava. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de andar com ele, mesmo assim, não era, como é que eu posso dizer, não era diversão de criança, a gente ia para um bar, entre amigos e aquilo, mas sempre eu gostei de acompanhá-lo, e quando a gente chegava, tinha os filhos dos amigos, e acabou que aí a gente, na época da infância, a gente desenvolvendo já, eu me lembro dos primeiros amigos que eu tive em Guaiúba, quando criança ainda, foi o Milton, eu acho que todo mundo conhece, eu era criança, o Milton estava lá, eu acho que o Milton é um pouco mais velho do que eu, mas ali bem pareio, e foi assim. E na época que eu comecei realmente a andar em Guaiúba, passar final de semana, aí já foi na minha adolescência, que eu já estava no Farias Brito, que foi quando eu comecei a frequentar a fazenda da dona Verônica, na época o doutor Irã tinha uma casa na Cuba, mas como geralmente ele não vinha todo final de semana, geralmente eu ia para a fazenda da dona Verônica, junto com o doutor Edson, que tinha um menino ali, tinha um Léo, tinha um Bubu, que sempre, todo final de semana, vinha para a fazenda, ou então ia para a casa do professor Newton, que também foi na época que eu desenvolvi uma amizade com o Maiuto Nocrato, foi naquela época da adolescência ali, 14, 15 anos, que a gente começa a querer sair, aí no nosso passeio a gente jogava a bola na quadra, depois à noite, mesmo fazendo, é o entre aspas por errado, naquela época era mais tranquilo, mas tinha um Léo que era de maior, o Maiuto eu acho que era de maior, às vezes quando ele não tinha, e eu, o Bubu, que a gente ia dar uma volta ali na Pacatuba, ficava um pedacinho lá, depois voltava para Guaiúba, ficava pelo calçadão, nessa época, que eu já tinha um calçadão, né, e para a praça, geralmente foi assim, foi nessa época que, entre 13, 14 anos, que realmente eu intensifiquei a minha convivência dentro do município, andando aí com, indo para a fazenda da dona Verônica e também na casa do professor Newton. Galberto, a palavra é sua, Galberto. Ok, então a gente, discutiu aí esse primeiro relato, né, um pouco da infância, adolescência do prefeito Caio, e também, prefeito, nós aqui trazemos uma pergunta, né, tão necessária para esse momento, já que um pouco foi falado agora sobre a sua infância, adolescência, onde estava, especialmente, mas como o senhor entrou para a política, né, e por que decidiu se candidatar a prefeito? Lá atrás, na minha infância, o doutor Irã chegou a ser presidente de um partido em redenção, se não me falha a memória, eu acho que foi o PSDB, na época da fundação do PSDB, e na época, ou foi do PSDB ou foi do PMDB, ou do PMDB, eu lembro que ele coordenou a campanha do Tasso Gereissat, na época, no município de Redenção, e dali já começou de despertar em mim essa vontade, esse querer ajudar, né, a política tem muito disso, dessa convivência, dessa amizade, eu acho que a política a gente cria muitas amizades, muito, muito, muito mais do que propriamente desavenças, então, assim, eu via que, eu comecei desde a infância, eu lá na época, que era criança, você pegava aquela, os santinhos, que o menino diz que era, que era, que era as cartinhas, né, na minha época já tinha, eu já pegava as cartinhas, na época era do Tasso, eu não lembro quais eram os deputados, se eu não me engano, no deputado da Redenção era o Antônio Jacó, mas eu já pegava, na época, a do Tasso, do Tasso eu me recordo muito bem, lá em casa ficava guardado aqueles que chamam de lambi-lambi, que na época tinha muito aquela história de você passar, colocar nas paredes, com grude e tal, então, assim, desde essa época já foi me despertando esse, esse sentimento em relação à política, e vi o doutor Irã sempre dentro da política, desde quando eu me entendo de jeito, desde que eu me lembre, ele sempre se envolveu, até quando mesmo ele não foi candidato, eu me lembro em Redenção uma vez, na eleição, se eu não me engano, do Sebastião de Freitas, que, não, agora como é, agora eu me esqueci, do Zé Alfonso, o nome do prefeito, e o meu padrinho que faleceu agora 10, 15 dias atrás, doutor Tiburso, ele era o vice, então, assim, eu vi meu pai militar muito nessa campanha, eu lembro, eu não saía de casa, mas eu me lembro muito, ele chegava em casa, almoçava bem ligeiro, saía, fazer visita, aquela história, então, desde aí, eu ouvi esse despertar para a política, então, eu acho que desde criança foi essa história de, assim, da convivência, do diálogo, do querer ajudar, que é o que, para mim, o que eu entendo sobre política é isso. Correto. E aí, com certeza, durante toda a entrevista, nós vamos estar aqui lendo os comentários de vocês que estão participando conosco, vou pedir também a ajuda do nosso querido professor Valberto, para também fazer sempre aí os comentários, trazendo quem está participando conosco, mas já quero aqui abraçar o nosso vereador Irã Ricardo, que inclusive é irmão do nosso ex-prefeito Caio Holanda, aqui participando conosco, também abraçar aqui a Valnara, também participando, Ângela, muito obrigado, Verediana Lúcia, Ana Maria, desejando boa noite a todos, Afonso Kleber, Cassiano Teixeira, também aqui, desejando boa noite ao amigo Caio Holanda, a Bruna Silveira, também participando, Juliana Ferreira, nosso muito obrigado, José Peraú, dizendo Caio, inclusive ele faz uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou fazer, José, a sua pergunta ao nosso prefeito Caio, também ao Antônio Clemente, também desejando boa noite, Maria Honório, e outros comentários aqui que vão surgindo, especialmente Valnara, que vai dizendo que em sua gestão, a educação do município ficou em primeiro lugar na Cred1, e que fez, com que o município ganhasse um grande destaque, devido, aliás, dentro do Estado, isso sendo a época do município, que na época era o mais pobre da região metropolitana. Hélio Clementino, também, Silva participando conosco, e assim os comentários vão surgindo durante a live, e eu vou pedindo também aqui a ajuda do nosso querido professor Valberto Feitosa para ir nos ajudando, caso, às vezes, eu passe e não tenha aí falado em você que está participando nesse momento. Então, nosso, muito obrigado a você, internauta, que continua, e agora, passamos, então, ao nosso professor Valberto Feitosa, que vem com mais uma pergunta. Obrigado. Claudesso, você falou aí em muitas pessoas aqui, mas tem mais gente, tem o nosso amigo Portaço, lá no barulho, está aqui assistindo, está certo? Tem aí o meu amigo Afonso Klebe, da Água Verde, você já falou, mas eu quero cumprimentá-lo também, ele mandou aqui boa noite, professor. A Ângela Costa também fez um comentário também interessante aqui, e aí eu vou, esse comentário, vai servir para a minha pergunta, está certo? Que é o seguinte, são duas perguntas em uma só, está bom, Caio? Ela diz aqui o seguinte, que você, na sua gestão, você foi o primeiro prefeito a dar o fardamento completo, gratuito aos alunos da rede municipal, está certo? E aí, em seguida, é o seguinte, sua gestão, assim como ela está falando, teve esse, essa ideia de dar esse fardamento, como, por quê, como é que surgiu essa ideia? E ao mesmo tempo, quando você terminar de responder essa pergunta, eu quero saber, qual foi, assim, a problemática que teve na sua gestão, está certo? Qual foi a, você como gestor, qual foram os percalços, as angústias que você teve na sua gestão? Já visto que você tenha feito um trabalho, segundo os comentários, bom na educação, mas como é que foi o Dessabores também? Vamos lá, a primeira pergunta, como foi que surgiu a ideia da questão do fardamento? A gente vive, o Guaiúba é o município mais pobre da região metropolitana, isso aí é fato, todo mundo sabe, infelizmente, eu acredito aí que daqui a pouco a gente vai comentar, mas com desenvolvimento, com o Distrito Industrial, a gente abandona esse cargo. Mas foi nas campanhas, eu, apesar de ter sido a primeira vez candidato em 2008, mas desde antes eu acompanhava, sempre acompanhei as campanhas, tanto para deputado, como eu me intensificava mais, como para prefeito, e nas visitas eu sempre acompanhei o doutor Irã, ou fazia visitas também individualmente só, às vezes, não sendo candidato, como o filho do candidato a prefeito. Ia lá, conversava, eu já sabia qual era as diretrizes de campanha dele e as propostas e tal, e teve numa dessas campanhas, se não me falha a memória, foi na campanha de 2008, a primeira vez que eu escutei, e mais incisivamente em 2012, quando nós estávamos vitoriosos, eu cheguei, se não me falha a memória, na casa de duas ou três famílias. E aí eu começava a conversar, perguntava sobre o dia a dia, como era, o que as pessoas sentiam, o que as pessoas achavam da administração atual, o que elas achavam que deveria melhorar, o que é que... O contexto da família para a gente poder entender. Eu, como sociólogo também, preciso entender dessa parte, porque a gente olha muito para o lado político, mas a gente tem que olhar para o todo, para o conjunto. Então, numa dessas casas, uma casa tinha três filhos, na outra casa, se eu não me engano, um quatro. A outra, eu não lembro, eu não me recordo, mas uma era três, e outro quatro. E aí, o que é que acontecia? Eu perguntei, e aí, vocês gostam de estudar, aquela história toda e tal, os meninos gostam e tal? Todo mundo estuda de manhã. Aí foi onde eu tomei o susto. Porque quando eu perguntei se todos estudavam pela manhã, porque eu perguntei assim, vocês estudam todos pela manhã? E eles disseram, não. Aí eu disse, por quê? Porque não tem vaga no colégio para todo mundo ir junto, para os três irmãos, é a questão de uma segurança, vai todo mundo ir junto e tal. Não. Aí eu disse, e qual a resposta de não estudar? Porque nós não temos fardamento. O pai da gente, a mãe da gente, a família em si, recebia o Bolsa Família na época e era o sustento que tinha em casa. O pai agricultor, às vezes a mãe não tinha trabalho ou nenhum dos dois estavam empregados. E é o que foi que aconteceu. Era o revezamento da mesma farda. Os alunos revezavam, independente do tamanho. Podia ser uma criança e um adulto, eles iam com a mesma farda. Por quê? Porque a família tinha dificuldade de comprar farda. Então, aquilo muito me tocou e eu disse, rapaz, eu acredito que essas pessoas não têm piedade, porque se você cobrar a farda de uma família que tem três, quatro filhos, que tem só aquilo para poder dar de comer, que era, na época, o Bolsa Família, e essa história toda. Então, assim, para mim, eu fiquei muito comovido. Então, uma das coisas que eu, já no meu plano de governo de 2012, já tinha colocado e eu escutei essa história novamente, foi exatamente nesse sentido. Foi no sentido de que tinha que dar a farda. Eu coloquei aquilo como propósito do meu mandato. A farda tinha que ser dada 100% gratuito, como foi feito. A gente entregou a farda pela primeira vez no município de Guaiúba. nós fomos a administração que entregou as fardas 100% gratuitas, sem nenhum ônus para a família nenhuma. A gente entregava, geralmente, no 7 de setembro, exatamente para todo mundo ir bonitinho, lá para o desfile cívico. As mães, os pais, iriam nas escolas uma semana antes, às vezes, dez dias antes, receber as fardas para quando fosse no dia do desfile cívico estar lá todo mundo nos trintos. Que bom, então, está aí, mais uma participação do prefeito Caio, inclusive, já registrando outros comentários, prefeito, aqui, o seu irmão, atual vereador, Irã Ricardo, dizendo, Caio, na sua gestão como prefeito, colocou iluminação no estádio municipal e no campo de futebol do distrito de São Jerônimo. Inclusive, também participa aqui conosco a sua genitora, Dona Lúcia Gurgel, dizendo que também está acompanhando esta live. O Antônio Portácio, nossa amiga Antônio Portácio, lá da Parronca, diz que, Caio, nos seus quatro anos como prefeito, não faltou médico, nem dentista, na comunidade de Parronca. Valnara, dizendo que em todos os distritos deixou sua marca. No Dourado, fez o posto de saúde tão necessário e reformou a escola e a praça daquela localidade. Abraçar também Rubens Martins, dando aqui o seu boa noite, Bruna Silveira, Elisângela Silva, Everton Lourenço, também dizendo, fez a maior obra dos últimos anos, a estrada que liga Guaiuba a Itacima e que hoje se encontra acabada. Essa é a posição aí do Everton Lourenço que também trazemos aqui nos nossos comentários. Marcos Souza, nosso muito obrigado, boa noite. Vandley Saboia, também aqui desejando seu boa noite. Francisco de Assis, Duarte Guedes. Rosemary Cordeiro, dizendo uma excelente iniciativa do prefeito. Valnara, mais uma vez, volta aqui, que disse que, na sua época, a saúde era vista como prioridade, até pelo exemplo de um grande homem que é seu pai, o doutor Irã, essa responsabilidade que foi carregada com decência. ela lembra aqui do Sade, que foi implantado no município, na sua época, que foi uma conquista aí da gestão. Obrigado, então, aos comentários, depois vamos registrando outros, né? Mas, vem aqui uma pergunta, inclusive, do nosso amigo José Peraújo, que ele pergunta, de onde veio o seu desejo de ser gestor maior da cidade? Pronto. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Eu concluo porque o professor me fez duas perguntas. Desculpa, desculpa, desculpa. Fique à vontade, fique à vontade. Tá certo. Caio, é o seguinte, deixa eu fazer um comentário. Permita, por favor. Na hora. É o seguinte, nós estamos vendo aqui muitos bons comentários. nós estamos tendo aqui uma audiência de, em média, 35, 37, varia aí até 38 pessoas, tá bom? Isso quer dizer que o seu grupo, você, o seu pai, a sua família, as pessoas gostam de vocês. Ninguém vai estar aqui num dia de sexta-feira e não gostar da pessoa, né? E pelos comentários, a gente está percebendo que você deixou um legado, deixou uma marca. Diante disso tudo, qual foi o problema que teve na sua administração, onde deu até profissão repórter? Quero saber, foi o erro, foi falta de apoio, ou você tinha uma equipe de pessoas aí de oposição forte, e aí o camarada ficava ali. Então, essa é a minha pergunta, para completar esse contexto, porque lá na Parron, uma pessoa comentou aqui, não faltou médico. O outro comentou, não, na sua administração, foi a primeiro prefeito a doar, eu não gosto de dizer essa palavra, doar, né? O fardamento, porque não existe esse negócio de dar nada a ninguém, né? Porque o contribuinte ali, o pagador de imposto está pagando, tá certo? E aí tem os comentários, quadra, iluminação, então, a gente vê que teve muita ação, tá certo? E aí, teve essa pequena, essa primeira problemática, então, acho que aqui é uma boa oportunidade de você falar sobre isso. Certo. Explicar, tá bom? Então, a palavra para você, passo para você. prefeito, desculpa que interrompou o professor Valberto, tem aquela outra pergunta do Valberto para responder que acabei interrompendo, não é? E essa agora, com ele. Pronto, eu acho que é um contexto, vai girar, acabar tudo daquela outra pergunta junto com essa que ele fez. Vamos lá, vou começar, vai que nem derrumar tudo, vou começar do começo, vou fazer aqui uma uma coisa temporal para a gente chegar a entender. 2008, eu sou candidato a vereador, doutor Irã, candidato a prefeito, né? Doutor Irã teve problemas no registro de candidatura e a gente já trabalhava há algum tempo, fazia as defesas, aquela história toda, eu era quem tomava muito à frente dessa história, da parte jurídica do doutor Irã, eu que acompanhava, eu que sentava com advogado, aquela história. É fato, ele sendo um candidato a prefeito, ele tinha que estar dentro de Guaiúba, fazendo visita, falando, conversando, mostrando proposta, projeto, aquela história toda e tal. E eu, candidato a vereador, eu tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo, era cuidar do jurídico e também fazer a minha campanha de vereador. Por incrível que pareça, as pesquisas que eu tinha tido acesso à época, principalmente as de vereador, eu estava entre os 11. Eu estava entre os 11. E não era o primeiro, também não era o último, eu estava figurando ali no meio e a gente foi fazendo aquele trabalho, fazendo aquele trabalho até que uma semana antes da campanha, faltando uns 10 dias, saiu uma decisão judicial, o qual, um juiz, eu não lembro qual o nome do juiz, decide que tem que trocar o candidato. E aí, tem uma reunião, a gente faz a reunião, toma a decisão, e eu meio que coloquei meu nome à disposição, não foi uma coisa que foi arrancada ou que eu fui forçado a fazer. Eu fui um dos que colocou o nome à disposição para assumir ali uma semana de campanha, sabendo que talvez estaria perdendo uma cadeira no legislativo, mas que iria terminar a campanha. E assim foi feito, a gente terminou a campanha em 2008, eu acho que nós tivemos uma boa votação, tirando 6.100 votos na época. Hoje, se você pegar a última eleição, a prefeita ganhou com 6.200, eu em 2008 tirei 6.100. Então, assim, já foi uma boa votação para a época. E aí, a gente parte para 2012, ou aliás, 2010, eu coordeno a campanha do Roberto Claudio e do Paulo Henrique Lustoso, que era o nosso deputado estadual, o Roberto Claudio, que hoje foi durante oito anos prefeito de Fortaleza e agora está aí nos governáveis, provavelmente um candidato, aí um pré-candidato a governo ao Estado do Ceará, quando chega a eleição de 2012. Quando chega a eleição de 2012, nós temos ali no nosso grupo três nomes disputando a vaga porque nunca ouviu essa história de ser imposto. No grupo do doutor Irã nunca existiu. O grupo, o nosso grupo nunca existiu a imposição. Tinham três nomes disputando quem seria a cabeça de chapa. Era eu, Maíl, Tedonão Verônica. E nessa história, a gente senta, faz um acordo, vai para uma pesquisa, na pesquisa eu apareço melhor do que os outros dois, com números muito pouco, diferença de um, dois pontos para eles dois, eles dois praticamente empatados, mas como tinha havido o acordo, a gente acaba que, fechando o acordo, saiu o candidato a prefeito, Dona Verônica vice, o Maíl vai para vereador. Isso aí, todo mundo sabe dessa história. E qual era o grande problema? O grande problema era a gente buscar a distância, as pesquisas mostravam que a outra candidata lá estava muito, muito, muito na frente. Então, assim, a gente começou, montou um grupo para poder coordenar a campanha, montou um grupo de trabalho, a gente se reunia toda semana, a gente tinha diretrizes, a gente tirava o que foi feito de bom na semana, o que foi feito de ruim, e durante um ano de 2012, depois da decisão do candidato, a gente vai para cima, e fazendo nosso trabalho, fazendo nosso trabalho, visita diária, dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, caminhando, conversando com o povo, mostrando o que estava errado, apresentando propostas, principalmente, porque eu acho que é o mais importante, é você apresentar o que é que você pode somar ao município, não só estar falando mal dos outros, porque eu não sou muito dessa parte aí, mas a gente começou a apresentar. Em cima do que a gente via que era falho, a gente mostrava uma solução. em cima daquilo, e a gente foi fazendo a nossa campanha, começou bem tímida, eu me lembro, bem tímida, bem tímida mesmo, e aí, com o passar do tempo, ela foi criando o corpo, naquela época, a campanha durava 90 dias, a campanha durava 90 dias, então, assim, a gente tinha tempo para que a gente pudesse ir buscar, tirar a distância, né, a oposição, a gente fez fazer pesquisa mensalmente, e a gente acreditava que era capaz de chegar. E aí fomos, fomos fazendo visita, fomos criando adesão àquelas pessoas que ainda estavam indecisas, até porque tinha ainda a ressaca da eleição de 2008, né, que é aquela história que podia, não podia ser candidato, na época até disseram que eu não podia ser candidato, porque o doutor Irã respondia ao processo, e disse, rapaz, meu CPF é diferente do dele, meu CPF não tem nada a ver, não existe porque você é filho que você vai ter que responder por alguma coisa que o seu pai cometeu. Então, assim, foi feito esse trabalho dia a dia, e as pessoas pé no chão, sem soberba, sem achar, sem desmerecer ninguém, fazendo um trabalho bem feito, bem olho no olho, cara a cara, sem estar mentindo, sem estar se escondendo, sem estar andando em carro importado, meu telefone, eu dava na época o número do telefone, quem acompanhou a campanha lembra, era... eu não lembro, eu só lembro o número do final do telefone, mas eu sei que era 4040 na época, eu era do PSB, então, assim, eu perguntava até o povo, quem é que é meu telefone? E eu desafiava na época, eu desafiava e dizia assim, rapaz, vamos tentar aqui ligar para outro candidato para ver se a gente consegue, né? E quem quiser ligar meu telefone, meu amigo, o telefone era 24 horas, eu tinha que estar carregando direto, às vezes o pessoal ficava com raiva porque eu não atendia o telefone duas, três horas da manhã, mas eu também preciso dormir. Então, o que eu vejo foi que aconteceu que terminou a campanha, nós saímos vitoriosos de uma campanha que ninguém acreditava, a campanha... Eu acho que quem acreditava era quem estava dentro da campanha, quem militava ali com a gente, o povo que votava em nós, porque, assim, se você pegar a política no Estado do Ceará, foi uma surpresa para todo mundo. O povo não acreditou, até porque se vendiam do outro lado, uma campanha já ganha, uma campanha batida, uma campanha que estavam ali só para cumprir tabela. E campanha, não existe essa história de cumprir tabela. A campanha termina quando o juiz apita o jogo às 5 horas da tarde do domingo. Então, foi até 5 horas da tarde do domingo agarrado, com os dentes trincados, fazendo o que tinha que ser feito. E aí, o que foi que causou? Eu acho que causou, nesse momento, um grande descontentamento de um grupo que já vinha há muitos anos no poder de Guaiúba e não aceitou a derrota, não aceitou a vontade do povo de Guaiúba querer mudar, porque o povo de Guaiúba já não aceitava mais aquilo que era colocado naquele momento. Então, assim, foi um momento em que o povo quis experimentar o novo, foi um momento em que o povo quis realmente a mudança, queria ver o novo acontecer. Então, assim, o povo em si de Guaiúba disse não, não aquele modelo que ali existia. E com essa inconformidade, aí vieram os processos, compra de voto, abuso de poder econômico. Aí, muitas das vezes, eu me perguntava, rapaz, como é que eu tenho abuso de poder econômico se eu disputando uma candidatura que a gente andava com o Pires na mão para poder fazer a campanha de uma pessoa que talvez seja de umas famílias mais ricas do estado do Ceará. Eu ficava me perguntando, às vezes, eu olhava assim, eu disse, rapaz, não tem nem lógica, não faz nem sentido essa acusação, não existe, não tinha como. Era uma coisa que era totalmente desproporcional. Na época, lá, a gente conseguiu, tipo, mandar fazer umas bandeiras, a gente fazia aquela bandeirinha do tamanho padrão, porque era o que o recurso que a gente tinha conseguido dava. do outro lado, não tinha bandeira normal, era só bandeirão. Aqueles adesivos que na época eram permitidos, você podia adesivar o carro todo se quisesse, a gente conseguiu mandar fazer uns adesivos que eram universal, era o tamanho de uma porta de um carro, eu peguei o menor carro que tinha na época, não sei se era um Fiat, eu não lembro, mas eu peguei a menor porta, mandei fazer de molde aquela porta. E aí, servia para qualquer carro, se chegasse uma Hilux era aquele adesivo, se chegasse uma Fusca era aquele adesivo, se chegasse um Fiat era aquele adesivo, se chegasse um avião era aquele adesivo, enquanto o outro lado mandava adesivar o carro todinho com as cores, que era rosa. Inclusive, houve até relatos de pessoas que adesivaram um carro todo que quando foram passar ali na polícia, na CPRV, levaram o mútuo, porque tinha que trocar a cor do carro e não estava trocado. O carro era branco, era preto, era azul e estava rosa. Então, assim, a disparidade era grande. O dinheiro gasto foi muito. Então, o que é que acontece? Isso causou um transtorno danado. Então, assim, durante dois anos eu sofri retaliação por parte desse grupo. Foi perseguição, foi processo em cima de processo. Eu me lembro como se fosse hoje foi um afastamento de sete dias, consegui voltar sete dias depois para eliminar, mas foi uma coisa assim que era um terror psicológico. Todo dia a gente abriu o Face, na época já tinha, ou chegava na rua e o cara dizia assim, ah, vai sair amanhã, vai sair depois de amanhã. Quem foi que disse isso? Não, foi o marido da candidata que está dizendo. Então, assim, era uma coisa que era terrorismo total. Na Guaíuba era terrorismo total, as pessoas tinham medo. Então, assim, mas foi por isso que elas disseram não, que elas deram baixa nessa época, em 2012, para acabar com esse terrorismo que existia. E aí, o que é que acontece? A gente, eu tive muita dificuldade no começo de governar, de tentar colocar, porque era um governo novo, você vinha de 12 anos na mão de mesmas pessoas. Então, era um recomeço. A gente tinha que colocar a prefeitura nos trilhos, a gente tinha que começar a andar, isso tudo. Se você pega de uma administração para outra, que é uma sucessão do mesmo lado, você tem um pouco de dificuldade ainda, imagina você pegando de um pessoal que não queria entregar, nem perdendo a eleição, de um pessoal que fazia de tudo para prejudicar toda hora, todo minuto. foram dois anos mesmo de sacrifício de você tentar ter cabeça sã para administrar o município e, ao mesmo tempo, você está ali se defendendo, que eu coloco como calúnia aquilo ali, aquela história de abuso de poder econômico, compra de votos, nunca provaram nada, nada, nunca conseguiram provar nada. quando eu fui lá, quando teve o julgamento, realmente o julgamento no TRE, foi por unanimidade, não tiveram um voto, e aí prova que existiu somente a má fé e a tentativa de ludibriar, porque o que aconteceu foi a liderança do outro grupo ludibriar o povo, porque ele sabia que em momento nenhum ele ia conseguir derrubar o prefeito que estava no mandato, que no caso era eu, porque ele não tinha prova, não existia, o que aconteceu dentro de Guaiúba foi legítimo, foi o povo não aguentar mais uma administração, não aguentar mais um que manda e os outros que obedecem, o povo da Guaiúba queria dar um baixa naquilo, então assim, eu fui penalizado nessa história, por que eu fui penalizado nessa história? Porque eu tive dificuldades, eu tinha que ir à Brasília, atrás de recursos para o município, eu tinha que organizar as contas do município, porque para as pessoas que não lembram, quem plantou o calendário de pagamento do município foi o doutor Irã, o doutor Irã recebeu a prefeitura com salários atrasados, mas só que isso, eu até nem acredito culpa ao antigo gestor antes do doutor Irã, eu acredito mais desde o começo, porque o segundo gestor também recebeu salário atrasado, quem colocou, quem implementou o salário mínimo na época foi o doutor Irã, então a gente, eu tinha obrigação moral, eu tinha a obrigação de não deixar acontecer o que aconteceu em outros municípios e que até hoje acontece, é atraso de salário mínimo de funcionário, funcionário ganhando menos de um salário, eu não podia deixar isso acontecer dentro do município, se era meu pai que tinha implantado esse calendário de pagamento e o salário mínimo no município, então assim, foi uma fase muito difícil, eu fui afastado, se eu não me engano, no dia 23 de novembro de 2013, com menos de um ano de administração, e como falado aqui, o Profissão Repórter estava no Ceará, o Profissão Repórter no Ceará, no estado do Ceará, fazendo matéria sobre corrupção, e aí o que é que acontece, é uma coisa tão engraçada, e aí você vai juntando, você vai entrelaçando as coisas para você poder entender, né? A minha opositora, como eu disse aqui, ela é uma das famílias mais ricas do estado do Ceará, né? São donas aí de lojas e mais lojas de carro, de várias marcas, marcas importadas, de empresas e tal, aquela história, ou sejam, fazem muita propaganda na televisão aberta, nos canais abertos, principalmente na TV Verdes Mares, onde passa o Profissão Repórter, e eu acredito que eles não tiveram dificuldade nenhuma para direcionar, somente, né? Rapaz, uma ligaçãozinha, se o meu, um dos meus melhores clientes me pede uma coisa, por que é que eu não vou atender? Vamos, na hora. E aí o que é que acontece? Acabaram que bagunçando tudo, porque queriam fazer um show, né? Queriam fazer um show, e aí o que é que acontece? Mandaram o Profissão Repórter, eu fui afastado, se eu não me engano, numa sexta-feira, né? Eu fui afastado numa sexta-feira e voltei numa quinta, né? Eu passei sete dias, se eu não me engano, afastado. Durante esses dias, eu não lembro, mais precisamente, qual foi o dia que o Profissão Repórter foi, mas o Profissão Repórter esteve em Guaiúba fazendo matéria, aquela história toda. A Procap, né? Que é a promotoria que investiga a questão das administrações públicas, esteve em Guaiúba, levou computadores à prefeitura, para ficar bem claro, né? O próprio, na época, eu não lembro o nome do promotor, mas deu entrevista, né? Para... Deu entrevista para o Profissão Repórter, e aí, com sete dias, eu consigo eliminar o voto para a prefeitura, que é uma coisa natural, a justiça permite, e eu não me recordo com quanto tempo a Procap devolve todos os computadores dizendo que não encontrou nada, né? Não tinha crime. Contra a administração pública não tinha crime. O processo eleitoral, que era o do abuso do poder econômico e compra de voto, ainda estava rolando, mas a Procap devolve todos os computadores da prefeitura dizendo que não tinha crime. não encontrou nada, né? E aí, o que é que dá para se entender? Foi um show, foi montado, o negócio era não aceitação do resultado da eleição, né? A vergonha que passaram, porque disseram que já ganharam, e aí tiveram que pagar, foi mais vergonhoso, porque quando eu chego, eu não me lembro o dia, foram sete dias depois, quando eu vou para Guaiúba, né? por incrível que pareça, era o último dia que o Profissão Repórter ainda estava gravando, e ele perguntou se eu dava uma entrevista, eu disse, sem nenhum problema, e quando eu chego, ele estava lá, chama atenção, o Caco Bacelos é um cara nacional, da televisão nacional, estava na Guaiúba, estava cheio de gente na rua, quando eu chego, eu paro o carro um pouco mais afastado do que o pessoal me vê, até eu acho, eu nunca assisti esse programa, mas o pessoal disse que eu cheguei carregado nos braços, né? Eu cheguei carregado nos braços, e aí lá eu desço, e vou conversar com ele de boa, dou uma entrevista, explico o que foi que aconteceu, eu não sei como foi que a matéria foi ao ar, mas eu explico como foi que aconteceu, e finaliza a matéria, o show não deu certo, porque finaliza, dizendo o pessoal que finaliza o Profissão Repórter, eu nos braço do povo, então assim, agora foi um momento que, por ganância, por ganância, por não aceitação, prejudicou o município, porque foi um momento que o município travou em alguma, o município passou uma semana parada, sem fazer nada, né? Porque quem assumiu na época era o presidente da Câmara, que era o Hernani, que não tinha muito o que fazer, tinha que esperar mais a questão das decisões judiciais, das coisas acontecerem, tal, e eu estava esperando fazer como outra justiça e dizer, ou volto, ou vai conceder a liminar, ou não volto, e tal, aquela história toda. Mas assim, fico triste, né? A gente já, na Guaíba, a gente já perdemos, eu não sei quando, a gente já perdeu umas, sei lá, três, quatro eleições, a gente perde a eleição, no outro dia a gente começa a trabalhar para daqui a quatro anos, né? A gente não vai atrapalhar quem ganhou a eleição, a gente faz oposição responsável, a gente faz o que tem que ser feito, as cobranças que tem que ser feitas, mas não vai atrapalhar ninguém governar, não. Sabe por quê? Porque o mal prejudicado não é o prefeito, o mal prejudicado é o povo. Porque a negada chega e diz assim, não, eu gosto tanto da Guaíba e tal, aquela história. Aí faz um negócio desse, quem sou prejudicado? Eu também, porque eu não consegui desenvolver na velocidade que eu queria uma administração, que eu acredito que eu tinha muito mais potencial para entregar, mas a Guaíba pagou um preço, pagou um preço por um orgulho, por uma pequenez, por uma não aceitação, infelizmente. Mas assim, a história geral aí do Profissão Repórter, se tiver mais alguma dúvida e me perguntem, foi mais ou menos essa daí, né? Eu... Eu estou notando que você está emocionado, estou notando que você está emocionado, se você se sente assim, magoado. Porque eu sou um cara, eu sou o tipo da pessoa que eu guardo um pouquinho de mágoa, às vezes tem coisa que acontecer comigo no Pará, às vezes que eu não me lembro, fica assim, triste. E aí a gente nota que você fala nisso, eu noto que você está um pouco emocionado. Você se emociona ao falar desse episódio? Rapaz, eu... Não sei, a emoção, assim, é um pouco de revolta. Sabe por quê? Porque, como eu lhe disse, a gente perde, por exemplo, o doutor Irã foi candidato nessa última eleição agora, que tem menos de dois anos que aconteceu, 2020. Nós perdemos a eleição, reconhecemos que perdemos a eleição, o doutor Irã, na segunda-feira, estava dentro de Guaiú batendo o povo. A gente entrou contra o processo, contra a prefeita, porque, ah, vamos derrubar a prefeita, porque a prefeita comprou o voto, a prefeita fez isso, aquilo, o outro e tal. Não, eu acho que não. Eu acho que a eleição se ganha, antigamente era nos três meses, hoje é no mês de 15 dias. Ganhou a eleição ali, nego, tchau, deixa o cabo trabalhar, vamos fazer oposição, vamos mostrar o que está errado, vamos ter o que fazer. Agora, atrasa o município, professor, não tenha dúvida, atrasa o município, eu vi vencer aquilo. Mas, assim, cada qual, eu não sei o cada qual, cada um pensa de um jeito, e o meu jeito de pensar é dessa forma, o meu doutor Irã, a gente prefere voltar a trabalhar no dia seguinte, tentar ajudar o povo de Guaiú, e pronto. Mandar um abraço aí, que você falou, o doutor Irã, que no outro dia está trabalhando, mandar um abraço aí para o doutor Irã, que salvou ele uma vida, o cara chegou no nosso hospital, não tinha médico, ele tem um médico na rua, ele chama lá o médico, o doutor Irã foi... Pronto, eu vou lhe contar, se eu fosse a prefeita, eu vou contratar o doutor Irã, você está todo dia aqui, eu vou contratar. O que é que acontece ontem, só para ilustrar essa história ontem, pela manhã, o pai sempre vem cedo, o pai, sempre eu falo até com o Leonardo, que vende gás, ele diz, rapaz, o doutor Irã é um cara incrível, porque ele trabalha em redenção, ele poderia ir por fora e voltar por fora de Guaiúba, que não tinha problema, hoje você passa por fora do município, da sede do município, o doutor Irã faz questão de todo dia, tanto na ida quanto na rota, passar dentro da sede do município, e ontem foi um dia que ele ia fazer uma visita a um acamado que estava no hospital, se eu não me engano, se obileu, eu acho que o nome é esse, e ele foi lá passar, quando ele chega no hospital, antes até mesmo dele visitar o seu obileu, na hora que ele entra dentro do hospital, chega, eu acho que a chefe da equipe de enfermagem, pedindo a ele, pelo amor de Deus, que ele fosse lá socorrer, e ele tomou o susto, aquela chora, vamos lá e tal, foi, quando chegou, o que era? Porque não tinha médico no hospital, o médico que saiu do plantão, sai mais cedo, sei lá, seis e meia, sete horas, o outro médico chegou por volta de nove, nove e dez, então assim, eu acredito que tem que haver mais comprometimento, porque assim, lá, por exemplo, eu estive pelo hospital de redenção, o hospital de redenção, se o pai chegar lá dez horas, o outro médico vai perder o plantão, mas o outro médico não sai, do mesmo jeito é o pai, quando ele está lá, só sai quando o outro médico chega, exatamente para um, nunca acontece uma coisa dessa, mas quando acontece, aí dá errado, e ontem, que até o, 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 infarto, estava nesse problema, e graças a Deus, por sorte dele também, na hora, o doutor Irã chegou lá no hospital para fazer uma visita, e deu sorte, foi aí que, foi aí como, ele vai esticar mais um dia a vida dele. Caio, Glabé, eu quero aqui registrar aqui, que nós já estamos com 69, internautas aqui com a gente, quer agradecer aí o Guaibano, que está aqui com a gente, o Antônio, Clemente, Diego Cabral, a minha amiga Jane Araújo, acabou de entrar, está certo? Minha amiga também. É, a Rosimeire Cordeiro, está dizendo que eu tive uma boa ideia, obrigado, Rosimeire. e quero mandar aqui um abraço aqui, é o Dimas Guilherme, está dizendo, nós estamos aqui direto do Alto Santo Antônio, então, a negação está... Dimas, é o Dimas. sempre aqui, não é, nos seus comentários, muito obrigado. Arthur Luiz Monteiro, também, dizendo que está conosco, diretamente de Acuiarés, no Ceará, localidade de Jandaíra. Obrigado aí, Arthur Luiz Monteiro. O Instituto aí está bacana, viu? É, abraçar também Flávia Souza, também aqui falando que na gestão do ex-prefeito Caio, teve uma grande conquista no maquinário do PAC-II do governo federal, Antônio Portácio também aqui, parabenizando ao Instituto Águas do Vale, por entrevistarem grandes figuras do município, por isso que Antônio Portácio, nós falávamos no início, a questão de tantas pessoas que se destacam na cultura, também na política, na economia do município de Guaiúba, isso é muito importante. Irã Ricardo, dizendo que o prefeito Caio, no final de seu mandato, adquiriu aí um aparelho de raio-x, também Juliana Ferreira, quero mandar aqui um abraço para a nossa querida vereadora Luzanira Holanda, também participando. Minha amiga vereadora Luzanira. Isso. Abraçar também Nájula Alves, também Elisângela Silva, Valdilene Barbosa, Juliana dizendo que em Moenda instalou a água para os moradores que sofriam com a falta de água e com ele, prefeito, levou a água para a localidade. Claro, o Chua também dizendo aqui, dizendo que é um grande homem aí, sobretudo de palavras, parabéns, amigo. Abraçar também aqui muita gente participando, Patrícia Vasconcelos, dizendo que está assistindo, Márcia Silveira, Valnara aqui com grandes comentários, especialmente, a Claro Choa também participando, Dimas Guilherme, também dizendo que está direto em São Antônio, como já falou o nosso amigo professor Valberto, Noelia Barroso também aqui participando conosco, deixa eu ver quem está mais participando, isso, e o Dênia Fox dos Santos também participa conosco aqui agora, Vitoriano Aires também entrou aqui, dando o seu boa noite, muito obrigado, Vitoriano, inclusive seu irmão, não é isso, prefeito Caio? Marcelo Rodrigues também dando boa noite, e Margarete Souza, e entrando agora, Nauiza Martins também participando, muito obrigado aí a todos. Me ex-professora, viu, Galbés, me ex-professora, Nauiza aí, você está aqui, viu? Você esqueceu de uma pessoa aí, o grande comunicador, o Franco Adelino, está com a gente aí também, viu, mandar um abraço para ele. Hoje não, amanhã talvez, a música dele, hoje não, amanhã talvez. Passei direto. E também, eu quero mandar um abraço aí, Galbés, para uma pessoa lá de Água Verde, minha amiga aí no Facebook, sempre me marca nas postagens, é a Flávia Souza, viu, está aí com a gente, nos assistindo aí, viu? Tá certo, muito obrigado, então. E aí a gente trabalha também, em nome de algumas pessoas, que são os apoiadores dessa live, o Instituto Águas do Vale, tem a alegria, de compartilhar com você essa live, especialmente em nome de Zipnet, que é veloz, é fibra, tem plano de internet, com a melhor conexão, para você navegar. Zipnet está, inclusive, com oferta, aqui no município de Guaiúba, de 100 megas, por apenas 74,99 reais, é isso mesmo. eu falei 100 megas, né, para você, por 74,99 reais. Então, Zipnet é uma tecnologia que vem trazendo a internet para toda a Guaiúba, e de forma, responsável, veloz, de fibra, especialmente. Então, se você quer assinar o Zipnet, não perca tempo. DDD 859-8564-8946. Vou repetir, 9-8564-8946. Também nós trabalhamos nessa transmissão, em nome do nosso querido amigo, Fábio Geladão, é isso mesmo, a cerveja mais gelada da região, está com ele, Fábio Geladão, aí no bairro do Alto Santo Antônio, especialmente, está ali na Vila Madalena, número 37, ele aceita cartão de crédito, fix, é isso mesmo, é a cerveja mais gelada da região, você pediu, chegou! Então, chama aí, Fábio Geladão, disca aí, Fábio Geladão, com o número 98884-1141. Repito, DDD 859-8884-1141. Eu falei, Fábio Geladão, a cerveja mais gelada da região. Vamos abrindo, então nosso segundo bloco, aqui abraçando também a Ângela Costa, também participando conosco, Maninha Batista, desejando boa noite a todos, Adriano Peixoto, Adriana Peixoto Lins, participando aqui também, Flávia dizendo, Flávia Sousa dizendo que é guaiubana, a Ângela Costa, que uma das grandes obras foi a do Estado Municipal, que antes era apenas um campo, e o prefeito Caio construía um novo espaço, com alambrado, arquibancadas, iluminação, então ele até fala aqui que o prefeito deve ter esse orgulho em ter feito toda essa reforma e dado aí a população guaiubana. Mas já iniciamos esse nosso segundo bloco já trazendo uma pergunta, prefeito Caio. Seu pai, doutor Irã, foi prefeito de Guaiuba dos anos de 97 a 2000, como o senhor bem relatou, e a nossa pergunta é, o senhor se espelhou nele ou sempre pensou em fazer algo melhor? Vou aproveitar essa pergunta, responder a outra que ainda está em aberto, do Miller, da vontade de ser prefeito. Quando o doutor Irã foi prefeito, em 97, eu tinha 16 anos. E eu vi, vivenciei, apesar de não ser tão, na época, ainda ser um adolescente, mas eu convivi com ele e vi como era tão dificultoso, mas também quanto era tão gratificante em ajudar as pessoas. O doutor Irã construiu, o doutor Irã trouxe o programa ProAres, aliás, o ProUrb, que depois transformou-se no ProAres e daí construiu mais de 100 casas populares dentro do município de Guaiuba, que foi o bairro São José, o bairro Alto Santo Antônio. E quando há das dificuldades, das noites sem dormir, de tudo, de toda problemática, mas a gente vê a nossa cidade se desenvolvendo, a gente poder contribuir de certa forma, aquilo ali muito mexia comigo, mexia na vontade da gente também poder contribuir, da gente também poder somar, da gente poder ajudar. juntamente com o doutor Irã, com aquele propósito que sempre ele teve, independente, isso eu sempre falo, muita gente fala da questão, a política, a política, ela não é, entre aspas, a política é prioridade, mas a prioridade principal do nosso grupo, dos nossos corações, é ajudar o próximo. O doutor Irã, independente de política, está dentro da Guaiuba, está atendendo, eu estou conseguindo exame aqui em Fortaleza, a gente está conseguindo a operação, e antes de política, depois de política, aquela história passa política, vem política, a gente continua do mesmo jeito. A gente não é política que aparece de dois em dois anos, não, a gente está praticamente, o doutor Irã praticamente todo dia, eu praticamente toda semana dentro da Guaiuba. Então, assim, essa força de vontade, essa garra de tentar melhorar os dias dos nossos, dos nossos pares, é uma coisa, formidável, é uma coisa que nos enche muito de orgulho, que não dá muita esperança, que não dá muita força, muita vitalidade. A gente precisa disso, a gente precisa de uma força motriz, e quando a gente vê que a gente conseguiu aquela pessoa ali que está, eu falo muito da questão da área da saúde, porque é uma área que a gente atua muito, que a gente está ali naquela batalha, a pessoa sofrendo, não sei quantos anos, tentando uma cirurgia, às vezes tentando alguma coisa dessa área da saúde, que quando a gente consegue, que a pessoa agradece, meu amigo, não tem, fazer como outro, não tem vitória no dia 2 de outubro que pague uma coisa dessa não. Hoje mesmo, agora de tarde, a gente conseguiu uma cirurgia no hospital aqui em Fortaleza, e a pessoa me mandou uma mensagem simplesmente agradecendo, para mim, hoje o meu dia já está, além da live, está aqui com o Instituto, está conversando aqui com vocês, mas o meu dia hoje foi 100%, ter conseguido, a pessoa já estava lá há algum tempo dentro do hospital, e aí a gente, aquela história só com amizade, falando com um, conversando com o outro, pedindo, com jeitinho e tal, e as coisas vão acontecendo, isso nos dá força, isso faz com que a gente levante todo dia, que bote o sorriso no rosto, com mais dificuldade que você esteja em casa, com mais problemas que você esteja, mas quando você chega, você leva um abraço, que você é cativado pelas pessoas, porque a política tem disso, a política tem a parte ruim também, não é só a parte boa, mas a política tem dessa parte, que é a parte do povo, o povo lhe abraçando, o povo gostando de você, tem aqueles que falam mal, que faz parte também, eu nem me estresse, mas o que me motiva todo dia são os amigos, são aquelas pessoas que nos procuram, são aquelas pessoas que gostam da gente, isso é uma grande motivação, foi assim, respondendo o Mila aqui também, eu entrei na faculdade de sociologia, não foi, foi recorrer como outro, não foi sem querer, eu queria fazer a sociologia, e fiz, pensando na política, fui pensando na política, o meu primeiro trabalho foi dentro da Assembleia Legislativa, na política, até hoje, nem diz o outro, até tem uma história do doutor Irã, que ele disse, rapaz, se eu, um dia, se eu desaprender, se eu não fizer mais medicina, eu não sei fazer outra coisa, eu também, é assim, eu vivo política 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, é uma coisa assim, que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente está ali por prazer, e aí, é isso, é estar ali no meio, é estar conversando, é vendo as articulações, é vendo as conversas, é vendo as mediações, é tentando agregar, é vendo as confusões, as divergências, é a política, e se isso me fazer como outro, isso me agrada todo dia, fazer como outro, hoje, tesão 100% ainda na política. Contemplado aí, professor Valberto, a pergunta, e a resposta é do prefeito Caio. Está contemplado, essa pergunta foi isso que fez aí. Não, é porque ele estava respondendo a sua anterior, inclusive. estava respondendo a do Miller, ele perguntou onde ia ter surgido a vontade de ser prefeito. Ah, sim, desculpa, desculpa, mas a pergunta, exatamente, prefeito, eu acho que o senhor já respondeu, que o seu pai esteve aí como prefeito de 97 a 2000, e que se o senhor espelhou, ou sempre pensou em fazer melhor. Também está respondido, agora eu passo para você, professor Valberto. Obrigado, Valberto. vou dar um alô aqui, a ex-vereadora Norma Medete está nos assistindo aqui, Marta, o senhor Adhemar Rocha Beneviz, está dando aqui o mando de trás, certo? A minha amiga Flávia Souza, desculpa, pensei que o senhor era de Água Verde, está certo? Quem mais aqui? E você tem aqui uma pessoa que está mesmo comentando muito mesmo, que é a Ângela Costa, sabe tudo da sua administração, está dizendo muita coisa aqui, mas muita coisa, não dá para a gente ler tudo, está certo? A Nájela Alves, tem meu respeito e admiração, meu amigo Caio Olan, está mandando aqui um alô para o Caio. Caio, e me diga uma coisa, na sua gestão, qual foi a maior obra que você fez? Não, isso aqui, eu deixei a minha marca, certo? Primeiro. Segundo, uma coisa que você deixou de fazer, isso aqui eu não consegui, eu tentei, mas não consegui, está certo? É a minha pergunta. A obra que eu considero, que foi uma obra que eu acredito que ficou, que nem foi falado já aí, a CE451, porque há muitos anos ela vinha se degradando, se degradando, e aquela história toda, e eu vi nessa batalha durante os quatro anos, os quatro anos, a gente nessa batalha, de tentar conseguir essa, eu não sei se você chegou a ver, ou vocês, eu acredito que o Soriano tenha chegado a ver, não sei você, professor Valberto e o Glauberce, mas se você procurar, ainda tem hoje no YouTube, a Carreata do Buraco. Foi da onde mais ou menos começou a campanha, porque houve um levante popular, a Lei São Jerônimo, Itacima, Dourado, Terra Seca, de produtores rurais, de munícipes, de pessoas comuns que não aguentavam mais a situação que a estrada se encontrava, e veio nessa história, nesse batido dos quatro anos, sem aposta, que eu não iria conseguir a estrada durante os quatro anos, e assim, foi uma coisa meio que, para mim também, de tirar o sono, porque eu consegui, nos 45 minutos do segundo tempo, eu consegui no, se eu não me falho a memória, a obra começou no dia, foi no final de maio, não lembro bem o dia, foi na segunda quinzena de maio de 2016, então assim, se passa mais um pouquinho, eu não tinha conseguido, porque o Estado, se bem que o Estado poderia fazer, mas aí, eles já estão parando, aquela história, que já está se aproximando do período eleitoral, o Ministério Público já está de olho bastante em cima, e aquela história toda, então assim, eu considero, assim, não foi uma obra do município, mas foi uma grande conquista, através do trabalho da gente, é que eu agradeço, ao ex-prefeito Roberto Claudio, que também interveio, agradeço ao deputado André Figueiredo, que na época, também nos deu uma força grande, agradeço ao deputado Mauro Filho, que também, foram as três pessoas que encabeçaram, eu disse, rapaz, isso aqui tem que sair, independente de qualquer situação, isso aqui tem que sair, não tem como ficar, essa estrada não tem como ficar desse jeito, porque se não sair agora, vai passar mais outro tanto tempo, para poder sair, é intransitável, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui na casa do Finado, e amigo da gente, Totinho, ali de São Gerônimo, ele dizendo que, cara, eu estou para deixar de trabalhar, porque ele tinha um caminhãozinho, ele era um pequeno produtor, que tinha um caminhão, um veículo, que pegava outras pequenas produções, e levava para o Serasa, eles caem no dia, que o caminhão quebra por causa da estrada, eu tomo prejuízo, porque eu tenho que pagar dos outros também, então assim, era uma coisa que comovia, a questão da agricultura familiar, a questão do pequeno e do médio agricultor, e a gente tentou resgatar isso, para dentro do município, Guaiú já foi um município, de agricultura fortíssima, então assim, a gente tentou resgatar isso para o município, e isso, a gente precisava o que? Dar a viabilidade, a gente precisava transformar aquilo em uma coisa plausível, como? A gente montando rota de saída da produção, e era como? Conseguindo o asfalto, eu acho assim, foi um grande marco, outro marco também, que eu considero, foi a história do Estado Municipal, porque assim, eu na época, tinha 31 anos, eu gostava de jogar bola, quando eu ganhei a prefeitura, e era uma decepção, porque eu jogava no time do Zé Rubens, no time do Nenô, do pessoal, do Martelinho, que era um time só, era veterano, e a gente ia para Catuba, tinha um estádio, tinha um estádio, tinha um estádio, a galera vinha jogar, a gente tinha um campo murado, que a gente chamava de estádio, pelo menos para nos iludir, a gente chamava de estádio, e aí eu disse, a paz é uma coisa que tem que acontecer também, tem que acontecer um marco, para poder, a gente fazer, e conseguir, a gente conseguiu construir, é um simples estádio, mas hoje é um estádio, com arquibancada, com alambrado, que não tinha, com iluminação, com vertiário, infelizmente o muro caiu alguns dias atrás, eu acho que está até hoje derrubado, mas vamos lá, na época a gente deixou o bicho bem bonitinho, só o brinco, tapetezinho, todo verdinho, na grama e tal, então assim, foram coisas que eu lutei bastante, não foi fácil, município pobre, eu tive uma grande dificuldade, professor, também, porque, porque eu comecei, os dois primeiros anos, e aí que eu já relatei, a dificuldade toda que eu tive, e eu não tinha deputado estadual, porque assim, você chega numa secretaria dessa, você chega lá, você baixa na porta, você se identifica como prefeito, o secretário abre a porta e lhe recebe, lhe dá toda a atenção do mundo, o problema, é que se você chega lá, você sozinho como prefeito, como várias e várias vezes eu fui, você acaba que, dando com uns burros na água, por quê? Porque os secretários estaduais, eles querem amarrar, qualquer benefício que seja, para o município, na conta de um deputado, e quem era o nosso deputado? Roberto Claudio, que até então tinha virado prefeito de Fortaleza, e aí nós sofremos dois anos também, por causa dessa ausência, já em Brasília eu não tive essa dificuldade, em Brasília nós tivemos o Mauro Benevides, o Mauro Pai, que estava lá, que abriu as portas, que ancarou, foi comigo nos ministérios, quando chegar lá, tinha uma história até lá, ele dizia assim, porque as pessoas se tratam, em Brasília, por mais que você não seja, não seja mais detentor de cargo nenhum, como o seu último cargo eletivo, o seu último cargo comissionado, como ministro, por mais que você não seja mais, e o Mauro é tratado em Brasília como senador, o Mauro foi duas vezes senador, chegou à presidência da República, o único filho de Guaíuba que chegou à presidência da República, por três dias, mas chegou, e aí o que acontece? Ele chegava lá e batia, dizia assim, foi no ministro do, agora não lembro, conforme diz que a gente foi, ele dizia, estava lá a secretária do ministro, ele dizia, olha, eu sou o senador Mauro Benevides de Guaíuba, eu queria falar com o ministro, falando de tal, e estava assim, assado, ele diz, aí a atendente lá, muito educada, ô senador, se eu senti ali um pouquinho, aguarde, ele vai atender o senhor e tal, eu sei que demorava um pouquinho, o ministro atendendo e tal, aí o Mauro, ele era meio agoniado, ele dizia assim, rapaz, eu queria que você visse aí com o ministro, ele vai atender ou não, porque senão eu vou ter que evocar o estatuto do idoso, porque o Mauro tinha prioridade, apesar de ter sido senador, mas ele tinha prioridade, então assim, são essas histórias que a gente pega mais, foi uma coisa, e quando passou o segundo bienio, aí inverteu, eu tive dificuldade em relação à questão de Brasília, porque o Mauro perdeu a eleição, apesar de ter sido o deputado mais votado em Guaíuba, perdeu a eleição, e nós votamos no Tim Gomes, que era um deputado que foi nos orientado, nos ajudou nos últimos dois anos, mas foi um, depois que passou a eleição para governador, eu digo que é entre safra, é um negócio meio complicado de se trabalhar, um negócio amorna muito, e já vem a eleição de prefeito, então assim, foi bastante delicado, isso falando de obra física, falando de obra, de obra que eu tenho para mim com o maior orgulho, foi ter colocado Guaíuba em primeiro lugar, na educação na Cred1, essa foi, eu acho que um dos marcos, foi a primeira vez que a Guaíuba chegou, e um dos grandes marcos para mim, a que eu não consegui fazer, para ser breve, foi o Distrito Industrial, eu queria ter começado o Distrito Industrial, que isso para mim ficou um pouquinho assim, eu fiquei com um pouquinho de gosto dessa história, mas eu queria ter começado, eu fiz toda a parte burocrática, eu resolvi o problema que o terreno tinha, quando eu cheguei no município, com três meses eu pedi uma audiência com a juíza, que eu não lembro o nome da juíza, sou meio ruim de decorar o nome, mas eu não lembro, já era uma juíza na Guaíuba, e foi uma situação bacana para mim, quando eu cheguei na Guaíuba, mudou tudo, mudou tudo, mudou o prefeito, não era mais o mesmo grupo, mudou o padre, passou a ser o padre João Batista, deixou de ser o padre antigo, mudou o delegado, que eu não me lembro quem era, mas mudou o delegado, mudou o promotor, mudou tudo, então era tudo novo, eu cheguei para a juíza e fui conversar com a juíza, eu cheguei para ela e disse, doutora, nós temos um terreno, o município tem, foi dado entrada de desapropriação, e a gente tem uma pretensão de desenvolver um Distrito Industrial nesse terreno, só que nós não conseguimos andar porque nós não temos titularidade nem posse do terreno, nós precisamos disso, e ela meio que entendeu assim como se quisesse ser uma questão política, e eu disse, eu só quero que a doutora entenda uma coisa, não é política, doutora, se a senhora quiser ir na prefeitura, todo dia lá tem em torno de 20 a 30 pessoas pedindo emprego, Guaíuba não tem, quando não é emprego, é papel de água, é papel de energia, quando não é papel de água, é papel de energia, é gás, é cesta básica, a gente tem que libertar esse povo dessa dependência da prefeitura, não dá mais para o povo da Guaíuba viver dependente de um prefeito, eu queria que a senhora se sensibilizasse, eu queria que a senhora analisasse esse processo, e eu queria que a senhora visse, se a senhora deixar o negócio andar só depende do judiciário, eu garanto que a senhora vai ver esse negócio aqui acontecer, e por incrível que pareça, três meses depois, ela mandou fazer uma nova avaliação do terreno, o dinheiro que tinham depositado da desapropriação tinha sido pouco, ela mandou fazer uma nova avaliação do terreno, eu tive que fazer um novo aporte financeiro no terreno, para poder ela liberar a titularidade de posse, com seis meses eu tinha resolvido, os seis primeiros meses da administração eu tinha resolvido o problema do terreno, e quando eu tinha resolvido o problema do terreno, eu fui para a parte pior que tem, que é a parte que ninguém vê, é a parte do papel, é a burocracia, o meu amigo demora, e faz projeto, e manda para o DEL, dá analisa, glosa, faz isso, faz aquilo, manda para a Cagé, se a Cagé se analisa, vai e volta, manda para, na época ainda era a Coelce, mandava para a Coelce, se a Coelce analisa, vai e volta, o que é que findou? Em dezembro de 2016, no último mês de mandato, eu tinha projeto do DEL aprovado, projeto da Cagé se aprovado, projeto da ENEL, que já era ENEL, se não me engano, aprovado, mas não tinha feito, não tinha colocado nenhum tijolo, isso aí, é o que eu, eu fico mais assim, mas graças a Deus, 21 dias depois, quando eu saí, no dia 21 de fevereiro, Camilo foi, 21 dias não, 51 dias, 51 dias depois, no dia 21 de fevereiro de 2017, Camilo vai lá e libera o dinheiro para poder começar o Distrito Industrial de Guaiúba, e hoje está aí, com uma fábrica já funcionando, outra pronta, se eu não me engano, duas ou três em construção, mas era um sonho, eu tinha o sonho de ter começado. Valbercio, já devo ser, Valbercio. Muito bem, obrigado então, Valberto, obrigado, obrigado, prefeito Caio, e vamos lá para os comentários aqui, especialmente, está aí o Irã Ricardo, participando conosco, o vereador dizendo que Caio, na sua gestão, concluiu o processo de desapropriação do terreno do polo industrial, que estava parado na justiça, então, mais aí um comentário, especialmente nessa live de hoje. Maninha também, Batista, participando conosco, dizendo que Caio foi um ótimo prefeito, segundo a avaliação da mesma, também aqui, Rosimeire Cruz, nosso grande abraço, Irã Ricardo, mais uma vez, participando. Prefeito, nós temos aqui duas perguntas, eu creio que o senhor poderia, embora o senhor já tenha falado sobre o assunto, mas a primeira é perguntar se o senhor realizou tudo o que pensou como prefeito, essa é a nossa primeira pergunta, e a segunda, a que vai complementar, se o senhor tem desejo de retornar à prefeitura, como candidato, obviamente, todo aquele processo, e se retornando, o que faria de diferente? É, vamos lá, eu, como eu falei agora há pouco, fiz várias coisas, eu me senti realizado, eu acredito que, se não fosse forças externas tentando atrapalhar, eu acho que Guaiúva tinha conseguido bastante coisa em relação à minha administração, mas a gente desenvolveu muito trabalho nessa época, a gente conseguiu colocar a educação em primeiro lugar, a gente conseguiu renovar a frota de veículos do município, a gente teve uma prioridade muito grande, muito grande mesmo, que foi o funcionalismo, e aí está aí o funcionalismo de Guaiúva como prova, nos meus quatro anos eu dei o aumento aos professores de forma linear, eu cheguei a conversar, eu era um cara da conversa, eu sentava com todas as categorias, teve alguns que são mais exaltados, que acabaram querendo alterar a voz, aquela história, mas eu sou um cara pacato, eu não gosto de confusão, minha história é o diálogo, e sempre me dei muito bem, os motoristas sabem da história, das nossas conversas, dos nossos diálogos, que a gente tinha, dos embates, e eu acredito que, quando eu saí, eu deixei um negócio bem bacana, e durante eu estava, já era, e quando eu saí, ficou um negócio bem bacana, que depois não foi respeitado, e aí vai do critério de cada um, da administração de cada um, mas também, como dos ACS, dos ACR, o que a gente pode fazer, eu tinha um diálogo permanente com o sindicato, a minha amiga, em memória, a Ciete, era uma pessoa que, todo santo dia, ela estava lá no meu pé, todo santo dia, ela cai a isso, cai aquilo, e o que era pior, porque assim, quando você tem um sindicato que é contra, você senta numa mesa de diálogo, conversa, e você coloca as suas propostas, e escuta do cabo, se der a Deus, se não der, agora quando você tem amizade que nem eu tinha com a Ciete, então era difícil, era difícil dizer um não para ela, ela acabava sempre conseguindo o que ela queria comigo, e aí o que acontece, a gente, nesse trabalho, foi conseguindo muita coisa para Guaiúba, você pode pegar, por exemplo, companhia de polícia, durante quatro anos, a companhia de polícia, que é Guaiúba, Itaitinga e Pacatuba, ela era sediada no município de Guaiúba, conquista nossa, na época, o major Lé Wilson nos ajudou, com um cara aí, com uma época, a gente precisa, a gente sabe como é que está a situação do nosso município, então assim, foram muitas conquistas, eu acho, a gente conseguiu, por exemplo, as máquinas do PAC, que foi um programa que teve na época, Guaiúba era um município pequeno, que a negada ainda colocaram em dúvida, vai entrar, não vai entrar, e aí vai ter que entrar, vai ter confusão em aquela história, infelizmente, devido à criminalidade, a gente perdeu alguns equipamentos, mas Guaiúba foi agraciado, então assim, o projeto São José, a água da Carrapateira, a água da Vila Bela, aquela história toda e tal, muitas coisas. Em relação à segunda pergunta, se eu tenho pretensões, eu acredito que todo político tem essa vontade, eu acho que talvez o momento não seja esse, estou me preparando novamente, aprendi muito com o primeiro mandato, mas eu pretendo sim, futuramente, voltar a ser candidato a prefeito de Guaiúba, mas um sonho eu sei que eu vou realizar, esse eu não tenho dúvida, eu conto com o povo da Guaiúba, eu vou terminar a minha carreira política sendo vereador do município, eu tenho esse sonho ainda de ser do legislativo, até porque a vida toda eu trabalhei com essa história, e assim, eu tenho muita vontade de ser vereador, chegar a ser vereador, talvez presidente da Câmara, não sei, mas tenho ainda, pretensão ainda de ser prefeito e um dia terminar e encerrar a minha carreira sendo vereador do meu município. Muito bem, professor Valberto, se eu quero falar alguma coisa, eu acho que... Valberto, eu tenho que só dizer o seguinte, nós tivemos aí 84 curtidas, 153 comentários, e deixa eu ver aqui, oito compartilhamento. Foi bom, tá sendo bom. Essa é a... Vamos agora para a reta final, né, Glauves? Inclusive, nós estamos aí com duas horas e cinco minutos, mas antes de a gente ir para esse último bloco, eu queria aqui falar especialmente da Casa das Ervas, que é o nosso apoiador, especialmente, que vende lá, comercializa produtos Anajur, que tem produtos naturais, especialmente, está ali localizado no GNP Norte, na CEASA, em Maracanãú. Então, se você precisa aí procurar ervas, que trabalha com ervas, usa ervas, né, e justamente, às vezes, até com produtos fitoterápicos, então, procura aí a Casa das Ervas, lá na CEASA, em Maracanãú, através também do telefone, DDD 859-8630-7258, eu falei, 98630-7258, como também, na própria CEASA, em Maracanãú, nós temos ali a Forte Doce, com rapaduras e doces, onde você pode encontrar, através do nosso amigo, Ed Milson, da Forte Doce, então, todos os produtos que você pode aí, como doces, rapaduras, então, você pode procurar, lá na Forte Doce, através do telefone, 3245-7020, repito, 3245-7020. E nessa última parte, né, já estamos aí a duas horas, melhor dizendo, e seis minutos, já beirando aí duas horas e sete minutos, então, nós vamos trazer agora o prefeito Caio, o professor Valberto, algumas imagens aqui de Guaiúba, creio também que é a sua época enquanto prefeito, né, deste município, e nós vamos pedir para que o senhor possa comentar e fazer essa interação, o professor Valberto, quando quiser também fazer essa interação através das imagens que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então, já começamos aí, né, com esse primeiro post, o senhor já pode, já que está visualizando, né, também fazer o seu comentário. Pronto, esse daí é o lançamento, né, aí foi a Pedra Fundamental 2016, do Chemical Park, né, que era o nome, então, eu acho, eu não sei se mudou, na minha época era Chemical Park Guaiúba, né, que foi o lançamento da Pedra Fundamental, onde o pessoal do Sindicato de Química, eu me sentei várias vezes com eles, né, o pessoal lá para poder discutir, debater, montar projeto, aquela história, como eu lhe disse, a parte burocrática foi feita pela gente, então, assim, esse foi o lançamento e tiveram presentes aí o Alexandre Pereira, na época, era o secretário de desenvolvimento, também teve, no dia a ver, o Mauro Filho, o deputado Mauro Filho, então, foi o lançamento, foi quando o sonho começou a se tornar realidade. Isso aí, como eu lhe falei agora há pouco, né, uma das políticas que a gente tinha na nossa administração era a valorização do funcionário, né, isso foi uma conversa, um debate, um diálogo com os agentes de vigilância do município, que não tinham, né, eles não tinham esses 30% da periculosidade, e aí a gente, nesse debate, aquela história que o Ressa Vai e o Ressa Vem junto com o sindicato acabou que ia acontecendo. Isso daí era coisa de praxe, né, tem, tem essa foto, tem mais algumas, mas era coisa que eu gostava muito de fazer, sair do gabinete desse negócio mais burocrático e ver como é que a história funcionava realmente lá, em loco, né, se as crianças estavam sendo bem tratadas, se os alunos estavam recebendo merenda de qualidade, se as professoras estavam, né, como sempre estiveram, as professoras de Guaiúba são nota 10, são pessoas maravilhosas, então, assim, a gente chegava e a gente via a satisfação, não só das crianças, porque são crianças, mas dos pais, dos pais de alunos, quando a gente chegava ali no final, chamava, elogiava professores, elogiava diretores, é fato que, como qualquer outra administração, pode ter tido algum problema aqui ou acolá, mas a gente recebia muito, muito, muito elogios, principalmente o corpo, né, isso aí foi o, eu consegui na minha administração, três ônibus escolares novos, fora os que já tinham, nós conseguimos aquisição de três veículos, né, como flota própria, para o município, valorizando a educação, dando segurança, né, na época da gente, a gente nunca aceitou ser feito transporte escolar em caminhonete, em nada, tinha que ser em ônibus, ônibus de qualidade, era vistoriado, na licitação, a gente botava a idade mínima para ônibus, para não chegar aqui, aqueles que ficavam com um resto de ônibus, a gente não aceitava, então, assim, foi muito gratificante, era valorização da educação, sim. Aí, foi a gente apresentando, né, foi no primeiro ano, a gente apresentando o fardamento, esse fardamento aí era do infantil, né, que era essa camisetinha e essa bermuda, para, como sempre, a educação é uma coisa que transforma, então, não era para menos. Aí, novamente, a gente trocou quase que 90% das carteiras escolares, né, a dona Verônica, que foi a nossa parceira, uma grande parceira que eu tive na administração do município e a gente conseguiu fazer a aquisição dessas carteiras, foi quase 90% de carteiras renovadas em todas as escolas do município, por isso que a gente conseguiu os índices, né, não é só o ensino, mas é o contexto, o conjunto de coisas acontecendo para que a gente conseguisse chegar ao primeiro lugar. Isso aí, como eu falei agora há pouco, aí é uma coisa do Projeto São José, né, aí foi em Carrapateira, Carrapateira, teve Vila Bela, teve outra, agora que eu não me recordo, mas foram três, se eu não me engano, na minha época, Projeto São José. Quando você chega lá, que é o Cisá, né, não tinha uma comunidade suficiente para ter água da Cagesse, então, esse projeto era um projeto do governador Cid, que se continuou no governador Camilo, e aqui a gente conseguiu, né, na época, o abastecimento da água da Carrapateira e não é de graça, quando você não tem água, né, você faz até questão e as pessoas pagam, apesar de ser o Cisá, mas é pago, a água paga, mas foi um projeto e para quem não tinha água, a gente conseguiu, foi uma grande satisfação. Esse daí foi o início, né, o início da, eu acho que de uma, de uma nova era na Guaiúba, foi no último ano, ano de 2016, quando muita gente já desacreditava que a estrada fosse reconstruída, ela foi, e quando começou, o pessoal dizia assim, ah, isso aí é só, vai fazer que nem da outra vez, porque da primeira vez foi feito de pedaço, né, fizeram um pedaço, aí passaram um ano, fizeram outro pedaço, aí depois mais um pedacinho, e aí não, aí foi menos de 60 dias para concluir, ela todinha, então assim, até antes dessa chuva ela ainda estava funcionando, né, com essa chuva agora a bicha está, eu fui ontem para Itacima, a bicha está, está complicado de andar. Aí foi uma matéria do Diário do Nordeste, né, que na época, como hoje também já houve, quando começa a questão dos reajustes do PIS Nacional, e a gente apareceu como um dos primeiros municípios, né, nós fomos o sexto município a reajustar, a gente fazia a questão logo de reajustar em janeiro, na época o pessoal falava do PIS em janeiro, a gente reajustava logo em janeiro para não ter essa história, vamos estar, porque a data base antigamente na Guaíuba era de 1º de maio, né, então, a diferença de 1º de maio, até porque você tem que dá o retroativo, então, vamos fazer logo a questão, passa logo de janeiro, pronto, pague, vamos para frente, para não atrapalhar, porque a gente tem que ter esses professores todos animados para a gente ter o primeiro lugar lá na Cred1. Valda, nessa imagem aí, por favor, Dario, olha, o que eu deixei nessa imagem aqui? Você está falando de reajuste, e uma pessoa que eu vou comentar agora, são os professores, então, a gente abre aqui um espaço, e a pessoa diz o seguinte, a pessoa de Água Verde, hoje na gestão, na atual gestão, está sendo os professores, estão sendo os professores, humilhados e destratados, então, passa aí como o Caio fez, e como outros professores fizeram, outros prefeitos, valorizar essa categoria que precisa, eu como professor, eu falo como professor também, mas, assim, se vem um reajuste, dá um reajuste ao pessoal, não vai ser, é o contribuinte, não é o prefeito, o prefeito não tem dinheiro, é o contribuinte, para que é o pagador de imposto, está certo? Essa daí, pronto, essa outra imagem foi uma reunião do Sindicine, como eu falei, foi uma das minhas frustrações, eu estava com esses caras toda semana, eu vivia, eu vivia esse sonho, do Sindicine, esse negócio acontecendo ainda, pelo menos no começo do meu mandato, mas, assim, hoje eu estou muito feliz, porque eu vi que foi uma coisa, foi um projeto médio e longo prazo, foi uma política pública, uma política pensada na intenção do povo, que não foi uma coisa que foi pensada, para reflexo da administração do prefeito Caio, mas foi uma coisa que foi pensada na cidade e hoje Guaiúba já está acolhendo, Guaiúba já tem funcionário dentro das empresas que hoje funcionam lá no distrito industrial, que eles chamam de condomínio, que é o condomínio químico, então, assim, mais, isso aí era das reuniões que aconteciam quase que semanalmente, para a gente poder debater, dialogar, o projeto, o projeto foi sentado com eles e o desenho do projeto foi idealizado pelo pessoal do Sindicine, porque, assim, eu era prefeito, eu não tinha experiência na parte empresarial, então, assim, eu precisava que eles estivessem do meu lado para que a gente desenvolvesse um projeto que contemplasse, não era uma indústria ali que ia estar se encostando na Guaiúba, na época, chegou a ser 28, o que é que acontece? Quando a gente dá a concessão à indústria, ela tem um ano para ela começar a construir e mais um ano para ela entrar e ser concluída, caso isso não aconteça e esse terreno é doado pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura com a aprovação dos vereadores, esse lote de terreno, essa parte de terreno volta a ser da Prefeitura, isso aí não é depois que você faz essa doação, tem as cláusulas, não é propriedade dele para sempre, não, é enquanto a indústria funcionar, então, assim, foi entregue tipo, uma vez ou duas, não me engano, na época, a gente naquele sonho do distrito começar, foi entregue as posses para eles começarem, não começaram e a gente entendeu o governo do estado atrasou o começo também, porque tinha que fazer água, esgoto e arruamento, né, então o governo do estado não fez a época, e aí os prazos iam se vencendo, mas assim que o governo fez, né, tem o Beto Chaves, que é meu amigo, o dono da Intraplast, que é a empresa que está funcionando lá, tem a outra que está de pé já também, que é o Madeireira Giovanni, que é meu amigo também, que foram pessoas que começaram esse sonho junto com a gente lá atrás. aí é mais uma foto ainda do dia da Pedra Fundamental, a gente pode ver aí o Mauro Filho, o João Sérgio, esse aqui do canto, que chegou, ele era um dos, ele deve ser ainda um dos mais animados, era um cara que era vibrador demais com essa história, ele era, me ligava todo santo dia, aí a ligação dele, eu já sabia que todo dia eu fazia questão demais de atender, isso aí foi na conquista também, porque os três ônibus que foi conseguido na minha administração, eles não chegaram todos os três de uma vez, e eu tinha uma história engraçada, que toda vez que a gente conseguiu um veículo novo, a gente conseguiu um veículo novo, a gente acabava, eu acabava que dando uma volta dentro de Guaiú, eu acho que o pessoal lembra, quando era ônibus, eu dava uma volta no ônibus, quando era ambulância, eu dava uma volta na ambulância, quando era o caminhão, eu conseguia um caminhão com a Receita Federal, em Santa Catarina, foram quatro carros, e aí dei uma volta no caminhão, quando chegou as máquinas do PAC, eu andei dando uma volta, a única vez que eu dirigi uma PAC carregadeira foi nesse dia, e eu vou dizer uma coisa, é bacana, mas a gente dava uma volta para mostrar à população as conquistas, que aquilo ali não era meu, não estava querendo mostrar que a população de Guaiú tinha conseguido, isso aí era bom demais, aí foi um café da manhã na Vila Bela, mas a gente sempre fazia, a gente tinha esse contato com a comunidade, a gente marcava na casa de alguém, no terreiro, num sítio, em qualquer canto que a comunidade tivesse, a gente ia para lá, e aí de lá tinha tudo, tinha elogio, tinha demanda, tinha crítica, tinha sugestão, era aquele negócio bem intimista, no sentido de que não era com microfone, não era uma pessoa ali falando, fazendo um comício, fazendo isso, aquilo, outro era não, era uma roda de amigos, 40, 50, 60 pessoas, quem quisesse falar tinha o direito à palavra, quando terminava tinha o direito ao café, e aí essa interação com a comunidade, eu gostava muito disso, ainda gosto, sempre estou por lá, está aí eu mais uma vez, como eu lhe disse, entregando mais uma aquisição ao município de Guaiúba, na minha época foram conseguidas cinco ambulâncias, e aqui deixar bem claro, na época foi até motivo de fazer como outro, não foi de arranho, mas foi de atrito com os variadores, assim, porque eu nunca tive inimizade com ninguém, mas foram quatro ambulâncias conseguidas por mim, e uma ambulância doada pela deputada estadual Fernanda Pessoa, conseguida na época pelos variadores, o Hernani, Silvinha, Luzanira, eu não lembro quem eram os outros, mas eles três, eu sei que estavam no meio, e foram cinco ambulâncias nesses quatro anos que o Guaiúba conseguiu, próprias, nada de alugado, foram cinco ambulâncias, quatro conseguidas pela minha administração, e um pelos três variadores que eu me lembro, isso aí foi uma das aquisições também, e aí é aquela história, também não podia ser falho, né, eu acredito que a saúde no Brasil como um todo é muito complicada, é muito delicada, a saúde, como o povo fala, né, não dá voto, e a gente não faz saúde pensando em voto, mas eu sempre quis, né, a história de, da gente ter um hospital com dignidade, e ter o mínimo de condição possível, na época que eu recebia aquelas camas, ainda era manivela, né, você tava lá e erudiava lá, e eu deixei, quando eu saí do hospital, eu troquei todas as camas, deixei todas essas camas elétricas, né, era tudo elétrica, aumentava e tal, comprei... Essa é a foto do hospital, né, me diga uma coisa, como era na sua época a questão do hospital, porque o pessoal falava por aí, a gente tem que deixar claro pra população, né, porque é inadmissível um hospital ser clandestino, não existe isso no mundo, não existe, na sua época, a documentação do hospital, se o hospital existia de verdade, no papel de fato de quem? Esse hospital, ele existe, ele é um HPP, né, é um hospital de pequeno porte, ele tem o número de AIH limitado, tanto o que é o AIH, é o número de internamentos, quando o hospital é de médio ou de grande porte, ele recebe por internamentos, quando o hospital é de pequeno porte, tanto faz ele ter 100 pessoas internadas, como ele ter uma, ele vai receber a mesma quantia, então assim, o hospital, ele existe, ele recebe uma quantia todo mês da Secretaria de Saúde do Estado, que não dá pra custear, infelizmente, né, é muito pouco, o hospital na época, na minha época, eu não sei como é que tá hoje, eu não tenho um olhado à questão financeira do hospital, mas na minha época, eu recebia 52 mil reais pra manter o hospital, 52 mil reais pra manter o hospital, e eu, sendo hospital de pequeno porte, eu era um dos que recebia mais, farmácia recebia, se eu não me engano, nove mil reais, pra manter o hospital, também de pequeno porte, e o custeio de médico dentro do hospital, no final do mês, era 120 mil, como é que você mantém um hospital com 52 mil, se só de médico você pagava 120, então assim, é uma situação muito delicada, mas isso também não impede que você faça uma reserva, no fundo geral, que você tire ali, porque tudo na administração pública é questão de prioridade, eu posso priorizar a educação, deixando um pouco de mão alguma coisa, eu posso priorizar a saúde, deixando de mão outra coisa, é tanto que a minha obrigação de gastar com a saúde era 15%, não teve nenhum dos anos que eu gastei menos do que 20%, então assim, eu tinha nessa concepção, até porque meu pai era médico, então não poderia, principalmente também, não poderia deixar o pessoal de Guaíuba abandonado, então fiz alguma, comprei lavanderia hospitalar, não consegui, eu fiz aquisição de vários equipamentos, as camas davam certo, porque foi nos últimos três meses, então as camas eram só montar e colocar, mas por exemplo, o raio-x, foi na minha época, eu consegui, não tinha época para, não tinha tempo hábil para montar, até porque se montar um raio-x, você precisa ter uma sala baritada, você precisa ter uma sala baritada para você não passar radiação. Segura essa informação aí, que ele vai já aparecer, a foto do raio-x, segura essa informação. Ó pessoal, então, o recurso, ó Caio, voltando a foto anterior, por favor, então um negócio desse, não pode receber recursos, federal e estadual, sem um clandestino, não existe, só um idiota que abre a boca para falar um negócio desse. Equipe aí, faça a foto aqui, é equipe aí. E volta a falar um pouco dessa história, o que eu sei que tinha era uma demanda da igreja em relação à questão do terreno, está entendendo? Eu não lembro bem ao certo, mas existe uma demanda da igreja em relação à questão do terreno. O terreno é da igreja, o terreno é da igreja. O que é que é para a gente entender, bem rápido, uma desapropriação, se você, o bem público prevalece, então se você tem um terreno, e eu preciso daquele terreno para poder construir um posto de saúde, eu vou conversar com o professor Valberto, o professor Valberto quer 30 mil reais no terreno, eu disse, professor Valberto, eu não tenho uns 30 mil reais, ele disse, não, mas o terreno vale 30 mil, tudo bem, eu vou lhe propor aqui 15 mil para o senhor liberar o terreno, ele disse, não, não libero, aí eu vou, entro judicialmente com a desapropriação judicial, deposito o dinheiro numa conta judicial os 15 mil, e a partir dali eu já posso utilizar o terreno. E aí, a minha briga entre aspas, a briga da prefeitura com o professor Valberto pode durar uma vida toda, só a questão de valores, o terreno nunca mais vai voltar a ser do professor Valberto porque já é um bem público. Então, assim, eu sei que eu não lembro ao certo que era, mas havia uma história da história do terreno entre a igreja e o hospital, mas o hospital não tem nada do clandestino, que eu saiba não. Passa aí outra foto. Essa daí foi a inauguração do posto de saúde do Dourado, né, que a gente, o posto de saúde do Dourado, ele foi um dinheiro que tinha, né, na época da administração anterior a minha, do Marcelo, ficou, só que não dava para fazer o posto porque os valores já tinham sido ultrapassados, por exemplo, tinha 220 mil reais na conta, eu me lembro, e o posto de saúde que estava sendo dado pelo governo naquela época, o mesmo posto, o mesmo projeto, já era de 410 mil. Então, assim, foi muito sacrificante porque a prefeitura teve que colocar do recurso próprio, que chama, né, o fundo geral, para poder a gente não perder essas emendas que tinham dos postos de saúde. Esse foi um dos postos aí que a gente conseguiu concluir e os outros ficaram em fase quase conclusa. Aí as camas de novo, né, aí a estrada, foi o começo da obra, a negada até apostava lá que a gente não saía, aí é o posto do Dourado, a foto de fora. Isso aí foi a reforma do ginásio, né, nós reformamos o ginásio de Guaiúba, reformamos o ginásio de Água Verde, são os dois ginásios que tem dentro do município, o resto são quadra cobertos, mas os dois ginásios que o município tem foram reformados na nossa administração. Aí foi uma demanda, não é um ônibus novo, foi um ônibus que a gente mandou consertar quando a gente recebeu fazia muito tempo que isso a gente estava parado, e a gente mandou consertar, tinha uma demanda muito grande no Distrito de Dourado, porque lá tem um assentamento que é chamado Os Altos, que é distante, e aí as crianças andavam bastante para poder chegar à escola ali do Dourado. Então a gente, na época, mandou consertar esse ônibus e levou para o Distrito de Dourado para poder trazer essas crianças dos assentamentos que eram distantes, para que elas não andassem tanto. essa daí era uma unidade de apoio que a gente tinha na Mata Fresca, não é um posto de saúde, era uma unidade de apoio que também dessas a gente aproveitou uma lá na Carrapateira. Nós reformamos os pontos e aí o médico, como não tem equipe de PSF, é comunidade pequena, eles não tinham como ter a equipe. Então a gente pegava um médico uma vez por mês, pegava o dentista, e como é que fazia? Sentava numa cadeira nessas carteiras escolas para o dentista arrancar os dentes e obiturar os dentes e o mínimo, não. Na nossa época teve um carro, uma van, que era um consultório móvel e aí para as comunidades mais distantes e encostava nos pontos de apoio também, que era Mata Fresca, Carrapateira, ia o dentista dentro com o auxiliar de saúde bucal e fazia todo o procedimento que tinha. Eles iam para todos os lugares, para as localidades mais distantes para fazer esse tratamento, porque a gente sabe que é caro e a gente sabe quanto é importante a pessoa ter uma arcária dentária boa, não só da questão de fisionomia, mas também de saúde. Aí é aquela história que eu falei, desabastecimento d'água, projeto São José e comunidade de Santa Clara, que é a lei da Vila Bela, Tamboratá, que eram os problemas. Aí foram a frota, eu não optei em alugar carro para o município, eu preferi comprar carro para o município, porque você deixava para o município um patrimônio. Então, foram feitas aquisições de vários Celtas, se não me engano, cinco ou seis, foram feitas aquisições de quatro Etios, foram feitas aquisições de uma Montana, que era para os agentes de edemias, para facilitar a vida dos agentes de edemias no combate a chincungunha, a dengue, foi feita a aquisição de um carro para transportar a vacina e vários outros que eu não me lembro. Isso aí tudo ficou aqui no nosso município. Isso aí foi uma coisa que na época eu, culturalmente, eu também gosto, a missa do vaqueiro, as cavalgadas, e aí a gente também fez esse investimento na cultura. A princípio, era só uma cavalgada e a missa, aí depois o Zé Cabral entrou, a família Nazária entrou, aquela história toda, e a prefeitura, na minha administração, começou a entrar com a contrapartida de fazer, depois da missa do vaqueiro, a festa do vaqueiro. E, se não me engano, quatro anos aconteceu ali na fazenda do Zé Cabral. Eu acho que era uma das datas culturais do nosso município, eu acho que com esses dois anos de pandemia parou, eu ouvi falar, eu ouvi não, ouvi uma propaganda, eu acredito que esse ano tenha novamente, não sei como é que está a organização, mas na minha época tinha participação da prefeitura, com batedor, com patrocínio, com banda, com tudo. Questão cultural é muito importante. Aí a vacinação, Vaiuba segundo lugar na região metropolitana em vacinação, na época, questão da febre aftosa, que é muito importante. Aqui a gente tem uma grande quantidade de rebanho, a quantidade é grande, a prefeitura disponibilizava vacinando para o pessoal uma quantia para que a gente mantesse nosso rebanho todo sadio. Esse daí, é o famoso rapaz. É uma das peças icônicas, que quando ele deixar de entrar em desuso, a gente tem que guardar ele para servir como e contar as histórias desse raio-x. Porque ele foi adquirido no final da minha administração, eu não tive tempo hábil, precisava baritar uma sala para poder fazer a instalação dele, acabou que não tinha, baritar, para quem não sabe, eu preciso chumbar a sala, porque senão a radiação sai e pega as pessoas que não têm nada a ver, a radiação é cancerígena. E aí, o que é que acontece? Eu não tive tempo, ficou na esperança que fossem colocadas em prática, a aquisição era do município, como também tem a lavanderia, a gente tem duas máquinas grandes, que era uma das grandes dificuldades que tinha na época do hospital, porque você tinha um tempo, aliás, todo lençol de hospital tem um tempo útil, mas o tempo útil do lençol do hospital era muito menor, e eu acredito que ainda seja muito menor hoje, porque não tem dentro do hospital lavanderia apropriada, as duas lavanderias apropriadas são lavanderias hospitalares, que fazem a desinfecção, que fazem, que deixam o lençol em ponto de uso, estão lá na garagem da prefeitura, né, desde quando eu saí, ficou lá, não houve instalação, não era tão difícil instalar, tinha um problema, a gente tinha que quebrar a parede do hospital para poder colocar, porque as bichas são meio exageradas, mas é bastante interessante, porque você tem, você tem um material ali esterilizado, né, um lençol, um travesseiro, uma coisa, e a gente já comprou pensando nessa história, porque de mês em mês eu tinha que estar comprando lençol novo, porque o lençol, quando não é feito da forma correta que tem que ser, né, acaba que a vida útil dele se tornando bem menor. Pois é, isso aí é um ventilador pulmonar, tanto que foi falado nessas histórias agora e tal, mas na época a gente fez essa aquisição, a gente, que era uma sala de, uma pequena sala de parada, exatamente para que, quando acontecesse aquilo que aconteceu ontem, que o doutor Irã chegou lá no hospital socorrendo, a gente tem o mínimo de condição de estabilizar o paciente, a gente comprou, para que a gente possa encaminhar, o hospital de Guaíba não tem esses, esse aparato todo, então o que você tem que fazer, o médico tem que fazer é estabilizar o paciente, porque estabilizando o paciente dá tempo de chegar no hospital de Messejana, que é o hospital referência, que é o hospital do coração, e aí a gente fez esses investimentos também na nossa época. Isso aí é uma escola de seis salas, que está, eu acho que saiu até um vídeo agora dos vereadores recentemente, fizeram uma visita, na época eu deixei 90% da obra concluída, lá em Água Verde. Caio, você lembra quanto foi o orçamento? Essa escola, você tem noção? Não, não lembro. Com certeza, hoje deve ser o dobro, com essa história da pandemia, tudo aumentou, hoje deve ser o dobro, mas eu não me recordo, de forma nenhuma. Eu me lembro que da creche para a infância, que é essa que está inacabada também, que é do lado do CEAR, se não me falha a memória, era aqui 50 mil. Eu acho que é um milhão, é a creche. E entre 50 mil, uma creche da sua administração. Era, eu acho que era mais ou menos isso aí. E o camarada gasta 400 e tantos reais para acabar um buraco para dizer que é uma piscina, mas aí é muita, eu não sei não, rapaz, um país desse não pode ir para frente. Vocês me desculpem, eu tenho que pedir desculpas aos interessados. Você gasta 400 e poucos reais segundo a apostagem, e você na sua administração gastou 400 e poucos, claro que tem as correções, a gente sabe disso, construa uma creche. Aí foi em Água Verde, na época que o doutor foi prefeito, tinha um destacamento lá, ficavam dois policiais, era uma demanda, na minha época, Água Verde estava uma coisa séria, hoje graças a Deus já acalmou demais, está em paz, amém, graças a Deus, graças à polícia militar também do estado de Ceará. E na minha época era um pleito do distrito de Água Verde demais, e aí eu conversei com o Major Remilson, a companheira aqui em Guaiúba, e eu pedi a ele que ele nos ajudasse, colocasse um destacamento lá, nem que fosse um policiais, e ele colocou, os policiais passavam lá, não ficavam durante a noite, se não me engano, mas durante o dia ficavam, se não me engano, eram dois policiais de moto, durante um tempo, não foram os quatro anos, eu me recordo muito bem, mas durante um tempo eles ficaram, eu acho que mais de três anos eles ficaram, e aí a gente reformou esse prédio, que é um prédio da prefeitura em Água Verde, para que eles tivessem um pequeno suporte, água, uma merenda, um momento ali de descanso, alguma coisa nesse sentido. Eu acabo no Raio passar 12 horas em cima de uma moto rodando. Esse daí foi um dos, que eu falei, como de esportista, um dos grandes sonhos que a gente conseguiu realizar, que foi a construção do estádio. Nós tínhamos um campo arrudeado de muro, e aí a gente conseguiu dar uma cara de estádio, a gente colocou uma alambrada, a gente colocou iluminação, a gente fez os vestiários, os banheiros, colocou arquibancada, então assim, deu uma outra visão. O guaiubano em si, quando ele chamava um time para vir jogar na Guaiuba depois da conclusão do estádio, agora não, vamos para o estádio. Então, não fazia mais vergonha, a negada mangava, às vezes eu estava num campo, antigamente, antes de a gente construir o estádio, chegava lá para jogar, me dizia, a negada dizia, esse aqui que é o estádio da Guaiuba, tipo assim, debochando. Acaba, é, é, tudo errado. Tomara aí que o pessoal tem asilo. Aí é uma das cinco ambulâncias conquistadas pelo município na época, todos foram próprias. Algumas com emendas parlamentares de deputados estaduais, outras o governo deu, e como eu também falei, a questão dos vereadores conseguiram uma também através de emenda parlamentar. Tem mais coisa, mas aí está bom, porque senão vai passar aqui o resto do tempo. Verdade. Então, antes da gente ir para os momentos finais, a gente quer também dizer que nós temos grandes apoiadores aqui, de forma especial, André Barbosa, que é contador, que tem serviço profissional. Então, se você ainda está precisando, inclusive, para quem está aí fazendo o seu imposto de renda, precisa de um serviço de contador, então procure André Barbosa, serviço profissional, através do telefone DDD 859-9613-8588. 9-9613-8588. Também falamos para você aqui, em nome da Resultadite, gestão inteligente, que é uma empresa de assessoria, consultoria e gestão pública, nas áreas de atuação de planejamento, gestão de riscos, assessoria administrativa, financeira, tributária, além de sistemas inteligentes que fazem uma gestão com mais efetividade. Então, a Resultadite, gestão inteligente, atende através do número 989-83-4143. Repito, 989-83-4143. E para a gente finalizar, também temos a parceria dele, Paulo Giuseppe Pneu Araújo, psicólogo, psicoterapeuta para adolescentes, e adultos. E ele está aí no Instagram, é só procurar, arroba Giuseppe Psicólogo, Giuseppe com dois P's, né? Giuseppe Psicólogo. Então, também atende através do WhatsApp, o número 988-475-715. Repito, 988-475-715. E já estamos chegando ao final de mais uma live, já passando aí, mais de duas horas e meia, nessa transmissão, especialmente, mas agradecendo a você que está participando conosco. E eu queria já passar para as considerações sinais, as suas palavras, agradecimentos, etc., aos nossos convidados de hoje, especialmente da bancada aqui, professor Valberto Feitosa. Obrigado, Valberto. Valberto, o Adriano Lauzan aqui está dizendo aqui, pena que o esporte aqui em Guaíba não está bem. Só o Wagner, né? Que está... Me lembro quando ele era mais jovem, ele sempre gostou da igreja de futebol. Então, faz ter apoio como não, ele está lá batalhando, já da natureza dele como esportista. Galvez, primeiro eu quero agradecer ao Guaio Bono. Se você olhar aqui no Instituto Águas do Vale, você está me ouvindo? Agora voltou, voltou. Está falhando, está falhando. Então, deixa eu falar, eu quero agradecer aqui ao Guaio Bono, que comprou... Está travando ainda. Então, nós tivemos aí o problema... teve 480 visualizações, está certo? Então, a gente agradece ao Guaio Bando de estar dando esse feedback ao nosso trabalho. A gente fica muito mesmo agradecido, está certo? eu quero agradecer ao Guaio Bando. Eu quero agradecer ao Caio por ter aceitado o convite, aceitado o desafio, ter passado aqui por perguntas complicadas, como a pergunta sobre o Profissão Repórter, está certo? ter passado, ter dado, como diz o Matuto, a cara a tapa. Então, veio, respondeu, o internauta perguntou, o internauta comprou a ideia, tivemos um pico aqui de mais de 60 pessoas, nós estamos agora nesse exato momento com 42 pessoas, com mais de duas horas de live. Então, a gente tem que só agradecer mesmo aí ao Glauves, que está sendo um parceiro muito bacana, né? Ao amigo Soriano, está certo? E às pessoas que aceitam estar aqui conversando com a gente, porque isso fica registrado, é um momento histórico que fica registrado, que conta a história de alguém que passou, está certo? Ninguém constrói tudo do zero, sempre alguém deixa alguma coisa, deixa um alicerce para você continuar. Então, o Caio mostrou aí a sua versão, a sua história, a sua narrativa de hospital, de esporte, de agricultura. Agricultura, nós não falamos, hein? É verdade. Nós não falamos, mas de rodovina é outra oportunidade. Está certo? E o Guaibano comprou a ideia, o Jean-Céu Neto, Martins, está dizendo, professor, cadê o vinho? estou doente da garganta, hoje não estou tomando o vinho, crise de garganta, obrigado aí, Alcina. Então, a gente agradece o Caio ter vindo aqui, está certo? Agradecer também ao Nail, que fez esse intercâmbio, fez esse meio de campo, para que a gente pudesse estar hoje aqui. Então, eu só quero agradecer mesmo a você, Caio, e espero que o seu pai, como líder aí desse clã, dessa família, está certo? Ter sempre em Guaibano, salvando vidas. Na hora. Importante salvar as vidas das pessoas, porque a gente sabe, o município é pobre, precisa de médico, precisa de uma série de coisas. E, de antemão, eu quero dizer para vocês também, que o Instituto Águas do Vale, nas próximas lives, nós vamos ter aqui um momento de informações, informações jurídicas também, está certo? Nós estamos conseguindo aí uma parceria, nos intervalos aqui do Instituto, a gente vai trazer um advogado, e ele dá aqui uma pincelada, dando uma orientação jurídica também aqui, na hora do programa. Está bom? Laubécio, passo a palavra para você. Caio, muito obrigado. Agora, só mais uma coisa. Você estava aparecendo em algumas fotos aí com o meu amigo de colégio, hoje nós não somos mais amigos, ele está em outro nível, que é o vice-prefeito aqui de Fortaleza, o... o nome inteiro... O Elcio Batista. O Elcio. Você está aparecendo em uma foto, você está aparecendo a barba aí. Laubécio, é com você, meu patrão. Ok, obrigado, então, professor Valberto. Nós continuamos aqui, especialmente abraçando o Carlos Paio que está acompanhando a gente, também a professora Jane Araúd, dizendo que o prefeito Caio deu aí uma aula hoje, especialmente. A Glauber Chagas aqui também dizendo parabéns, Caio, família Irã-Holanda. Então, a oportunidade agora também de ouvirmos aí as considerações sinais do ex-prefeito Caio Irã-Holanda. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, eu acho que é bastante oportuno de as pessoas tomarem conhecimento de coisas que aconteceram na história e às vezes acabam as pessoas aqueles mais próximos sabendo o que foi que aconteceu, o que realmente aconteceu e hoje nós temos aí para deixar na história gravado aí essa essa partícula da história de Guaiúba do nosso município que aconteceu naquela época. Quero aqui agradecer o Instituto Água do Vale, agradecer toda a população de Guaiúba que é fenomenal, é incrível, é uma população guerreira, batalhadora que nunca desiste. Sou fã demais, estamos aqui juntos para ajudar, para colaborar, para poder fazer e acontecer. Agradecer a todos que fazem o Instituto, aí o professor Valberto, o Odilon, o Soriano, o Glaubercio, todos os outros aqui e agradecer meu pai, agradecer minha mãe, a minha família toda, como um todo e assim, a luta não para, né? Amanhã nós já estamos na batalha de novo, domingo de novo e estaremos sempre aqui à disposição de vocês, não só eu, como a minha família de vocês, de Guaiúba e eu queria parabenizar. Isso aqui que vocês fazem, independente do lado partidário, do lado político, eu tenho as minhas considerações a Beltrano, Beltrano tem considerações a mim, é assim que a vida funciona, politicamente falando, mas isso que vocês fazem é de grande importância, é levar o conhecimento da população guaiubana, quem são as pessoas que colaboram, quem são as pessoas que fazem parte da história, quem são as pessoas que constroem essa cidade e eu tenho certeza que ela vai chegar onde ela merece, não fazer que nem diz o outro, sendo fona da região metropolitana, mas vocês vão, nós, se Deus quiser, vamos estar vivos, nós vamos ver Guaiúba gigante, Guaiúba mostrando que é Guaiúba, como ela sempre faz, como sempre os munícipes têm orgulho de dizer, de abrir a boca, falar esse nome tão bonito que é Guaiúba, eu sou Guaiúbano, que muita gente fala o Guaiúbense, Guaiúbense, a gente quer Guaiúbano, a gente não gosta dessa, eu pelo menos particularmente não gosto, é só Guaiúbano mesmo, não existe essa história de Guaiúbense não, apesar de no português ser correto para nós, é Guaiúbano legítimo, então agradecer a todos, dar uma boa noite e aí fiquem com Deus. todos aí na paz, meu muito obrigado. Ok, prefeito, nós agradecemos com certeza, muita gente participando aqui, dizendo muito bem, Caio, só ouvi verdades, já compartilhei, show, excelente live, parabéns a todos, abraço aqui também a Norma Medeiros, né, Glauber Chagas dizendo, aí se doa de verdade, Mauro Terto, também dependente de qualidade, de outros, Caio Orlando, do prefeito mais humano que Guaiúba já teve, Mila é Clementino, Guaiúba é federal, né, então Bruna Silveira também aqui parabenizando, então nós estamos há quase três horas, são duas horas e quarenta e nove minutos de live e nós queremos agradecer a todos vocês, inclusive convidar para outras lives também, acompanhe sempre todas as sextas-feiras, sobretudo as nossas redes sociais, seja no Instagram, como também o Facebook, onde nós estamos transmitindo, né, e a nossa plataforma, sobretudo aí no canal do YouTube, onde você poderá rever essa entrevista com o prefeito Caio e outros também guaiubanos, outras pessoas que aqui moram ou fizeram história neste município com mais de três décadas. Nós agradecemos a todos em nome do Instituto Águas do Vale e expedimos, né, especialmente para que você possa estar sempre nessa participação aqui conosco. Então desejamos no mais um bom final de semana, com muitas bênçãos e graças de Deus e esperamos estar em outro próximo encontro aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Grande abraço a todos, até mais. Um grande abraço aí, para finalizar, mandar um abraço aqui para o Adriano Lozano, ele está dizendo que o filho dele foi campeão cearense, sub-9. Parabéns aí, rapaz, Adriano, para você e sua equipe aí, rapaz. E aí e